E só para lhes agradecer e reconhecer a sua presença, estão o doutor Luiz Ernesto Pujol, que é o atual secretário-geral do Conselho e ex-presidente, tem feito uma brilhante gestão. E a doutora Cecília Neves de Vasconcelos, que também é nossa conselheira aqui e é professora de clínica médica e também é coordenadora da educação médica continuada. O Conselho Regional do Paraná tem um programa de educação médica continuada e vejado por muitos. Quando vou às reuniões do Conselho Federal de Medicina, sempre me questionam o que se faz aqui, que nós temos tido tanto resultado. Alguns estados com população médica ativa muito maior, não tem uma parcela da presença dos médicos aqui no Paraná, aqui no Conselho. Então nós ficamos muito felizes, gostamos de anunciar que nosso programa é exitoso e gostaríamos de convidá-los a todos a participar das outras atividades que devem durar o ano inteiro. A discussão da terminalidade e a judicialização da terminalidade são situações muito peculiares. Nós temos tido oportunidade aqui também de precisar fazer juízos de mérito no Conselho. E acho que é importante que todos nós, que temos a oportunidade de, eventualmente, que é uma coisa natural, presenciar a finitude das pessoas por doenças diferentes, graves, uma coisa que faz parte da vida, que nós estejamos bem afeitos a todas as questões éticas e jurídicas que envolvem esta situação. Eu vou passar a palavra ao Dr. Pujol para fazer uma saudação breve. Obrigado, Vilmar. Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nesta casa. E para um tema, como o Dr. Vilmar disse, é muito moderno. Por que a morte sempre existiu? Agora, a morte, como ela tem sido questionada, é que nos preocupa. Os avanços hoje da tecnologia e das terapêuticas médicas estão cada vez mais aumentando a vida das pessoas. Alguns estudos já mostram que, em 100 anos, provavelmente, passar dos 150 anos de vida, com qualidade de vida, vai ser uma coisa natural. Isto cria uma expectativa na sociedade, e até para a gente médico, para quem faz medicina, de que, de repente, nós vamos viver, e provavelmente sim, 300, 400 anos. Com que qualidade de vida nos preocupa? Primeiro, que não estamos cuidando de onde vivemos. O nosso planetazinho não vai ser o suficiente para aguentar gente com 300, 400 anos de vida. Então, não estamos cuidando. Primeiro, é de onde pisamos, de onde respiramos, da água que nós bebemos, do alimento que nós ingerimos. E isso tudo trouxe, então, uma quase inaceitabilidade do final da vida das pessoas. E, independente, às vezes, das causas, e isso a gente vê muito aqui dentro do Conselho Regional de Medicina, independente da causa que levou a óbito as pessoas, os questionamentos sempre existem. E alguns deles chegam à judicialização, por não entendimento, às vezes, de que a morte é inevitável, em algumas situações. Eu não quero dar nenhum testemunho pessoal, mas o meu tempo de vida é muito curto, por uma doença que eu tenho. E tenho pensado muito nesta situação e tenho visto que a morte é muito triste, mas só para aqueles que não foram felizes durante a vida. Isso eu queria deixar, não como uma despedida, nem tampouco como uma mensagem de vida de um velho como eu, mas lembrá-los de que a tristeza da morte só existe àqueles que não tiveram uma estrutura familiar que lhe possibilitou sorrir, um aprendizado perante as dificuldades que a vida prepara a todos nós, a alguns mais, a outros menos. Ainda a morte não entendida de uma criança, que teria toda uma vida pela frente, mas eu penso na morte do velho, do idoso, que ele não pode ficar triste, porque se ele foi feliz a vida inteira, esse descanso é um descanso, é um término, é um ponto. Independentemente se há ou não nisso tudo uma espiritualidade, alguma coisa de religião, uma fé, mas com ou sem a âncora da religião, a gente pode ser muito feliz. Feliz pelo que fez. Feliz pela certeza de que, embora tenha errado muito, e quem sabe machucado alguém nesse caminho, não foi proposital. Foi feito com a pureza de querer ser honesto, com a pureza de querer fazer com que as pessoas possam sorrir quando estão com a gente. Chorar é muito bom, mas é muito bom chorar de alegria. Quem foi feliz chora de alegria. Quem foi feliz não morre. Deixa o seu sorriso por onde passou. Claro que por algum tempo, daqui a pouco ninguém vai saber quem passou por esse caminho. Mas você leva a certeza e acaba na certeza de que foi muito feliz. E eu acho que é assim que nós temos que viver a morte. Hoje, por exemplo, nós vamos ter duas palestrantes que nos deram o imenso prazer de se deslocarem até aqui. Gente com muita vivência e experiência, na lida com a terminalidade da vida. E eu tenho absoluta certeza que elas não vão fazer nenhum de vocês chorarem. Quem sabe vão fazer vocês pensarem melhor. Como é que a gente pode ajudar aqueles que morrem infelizes? Morrem infelizes porque não fizeram o que queriam, ou porque não puderam, ou porque não tentaram fazer. E aqui sim eu deixo uma mensagem, e a grande maioria de vocês são jovens. Vocês têm uma vida inteira pela frente. O amanhã de vocês, vocês constroem hoje. E isso eu acho importante. Construam um caminho, por mais pedagoso que ele seja, mas que tenha ao lado do caminho uma flor, uma pessoa que vocês amem, tenha eventualmente um pôr de sol. E se chover, aproveitem. Bebam da água da chuva, pisem no chão, descalços de preferência. E preparem o amanhã de vocês. Uma noite de paz a cada um de vocês. E passo a palavra à nossa chefe para chamar as nossas palestrantes. Doutora Cecília. Essa aula não estava programada, tá? Foi de... É uma honra para nós, para a Educação Médica Continuada, contar com os senhores nessa mesa. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa casa, Casa dos Médicos. E sejam presentes sempre, não só hoje. Sugiram, participem. A Educação Médica Continuada, é aberta. Antes de chamar as palestrantes, eu queria só passar alguns avisos. Eu queria só informar a vocês, aproveitando que nós temos... Acredito que o público que esteja aqui, e o que está na web, que está muito bom, o número de participantes, seja o mesmo público que vá se beneficiar dessa informação. Em 22 de janeiro desse ano, o CRM Paraná formou a primeira Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Nós não tínhamos, estávamos perdendo para Santa Catarina e São Paulo. Então, essa Câmara foi fundada baseado no artigo primeiro, que define câmaras técnicas como órgãos consultivos e de assessoramento ao Conselho Regional de Medicina em áreas específicas do conhecimento médico. São profissionais de notório saber e reputação ilibada, que foram escolhidos para essa Câmara. As atribuições das câmaras técnicas são analisar e emitir pareceres sobre técnicas e tratamentos no âmbito da especialidade, analisar e emitir pareceres sobre sindicâncias, denúncias e consultas, quando solicitados pela diretoria ou pela corrigidoria. E hoje em dia, essa Câmara Técnica é formada por cinco médicos, dentre eles, um oncologista, um intensivista, dois geriatras e uma pediatra. Estão aqui presentes a doutora Gisele Santos, da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos, o doutor Carlos Augusto Esperandil Júnior. E aproveitando a doutora Úrsula, que faz parte da Câmara Técnica de Bioética. Para a apresentação. Sejam muito bem-vindos. E quando vocês precisarem de demandas, pareceres, eles estarão à disposição. Para crescermos juntos. O segundo aviso, tem muitos avisos assim, gente, porque é a segunda educação médica continuada do ano. A primeira foi ontem, que foi um sucesso de público também. Eu queria só fazer a nossa propaganda da educação médica continuada, que desde que nós iniciamos em 2014, realmente com o projeto da educação, na continuidade da educação médica continuada, nós obtivemos números muito expressivos de eventos e de participantes. E ano passado, esse quadro evolutivo... Vilhão, você consegue sinalizar para mim, por favor? A partir de 2014, isso. Podem ver a curva, essa é a curva do número de participantes da educação médica continuada. Então, em 2014 tinha 6 mil, ano passado a gente atingiu a meta de 12.800 participantes, espectadores. Isso são espectadores aqui, espectadores da web e também nos hospitais que a gente vai fazer palestra. Quando os hospitais solicitarem, a gente demanda, designa um conselheiro para ir fazer palestra também, sempre com o objetivo de educação. E nós temos observado uma curva invertida. Então, a gente sobe na educação médica continuada e temos observado já uma diminuição do número de denúncias e sindicâncias. Que, acho que acredito que estamos no caminho certo do conselho. Muito bem, está terminando. Gostaria de agradecer a esta casa, ao conselho, por abrir as portas para os estudantes de direito, para os advogados, para a gente, enfim, poder misturar conhecimentos, porque chegou a hora. Essa é a hora de envelhecimento e essa é a hora de a gente falar sobre o que cada um sabe. Afinal, discurso, acredito que todos enxerguemos o benefício do paciente, mas o médico, olhando pelo paciente, pode sofrer algumas consequências no mínimo, talvez, uma pressão da família para ser sutil, né? Então, estamos aqui para aprender. Sejam muito bem-vindos. Agora eu chamarei para a troca da mesa. Então, a primeira palestra, aspectos éticos da judicialização na terminalidade, com a doutora Úrsula Bueno do Prado Guirro. A doutora Úrsula é médica anestesiologista, fez mestrado e doutorado em clínica cirúrgica, área de dor e recuperação pós-operatória, é professora no curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda. Eu acredito, eu acho que eu já vou apresentar a doutora Glaé, que depois a gente só... A senhora que sabe. O que a senhora prefere, doutora Glaé? Então venha. Fique junto. Podem ficar à vontade. Por favor. A doutora Maria Glaé Tedesco Vilardo, é juíza de direito em exercício na 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como desembargadora substituta. É doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, em associação pela UERJ, UFRJ, UFF e Fundação Oswaldo Cruz. Fez doutorado Sanduíche no Kennedy Institute of Ethics, na Georgetown University, Washington, D.C. Coordenadora do mestrado Justiça e Saúde da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, em associação com a Fundação Oswaldo Cruz. E ainda diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Rio de Janeiro, associada da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Muito obrigada. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. A primeira coisa, quando me convidaram para essa aula, eu fico que legal falar de bioética na terminalidade, algo que eu já trabalho, e aí, na sequência, eu fico sabendo que eu vou falar de morte, no CRM, do lado de uma juíza, com advogados. Aí eu não podia sair correndo mais. Falei, então, agora que eu estou aqui, vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu queria dizer que eu não tenho conflitos de interesses com este tema, exceto o fato que eu também vou morrer. Então, talvez eu tenha um conflito de interesses, não de ordem financeira, mas eu tenho um conflito de interesses. Eu queria abordar um pouquinho com vocês um pouquinho sobre morte e os princípios de bioética relacionados com a morte. Não vou passar a bioética inteira, fiquem tranquilos, senão a gente não sai daqui a essa vida. As resoluções do Conselho Federal de Medicina que estão relacionadas com terminalidade, um pouquinho do princípio do cuidado paliativo, e o porquê da educação para a morte, e eu já vou explicar para vocês por que a gente vai falar sobre isso. Bom, queria começar com o teste, só para a gente descontrair, tá bom? Eu pensei em profissionais de saúde, mas, na verdade, serve para quase todo mundo. Só tentem se colocar, às vezes, no lugar do médico. Queria que vocês clicassem em uma alternativa, tá bom? Fiquem à vontade, uma, duas, três, fica à vontade de vocês. Quem diria essa frase? Eu tenho medo que o meu paciente morra e me acusem de erro. Só eu? O paciente vai morrer, né? Se eu não fizer essa cirurgia, tratamento, enfim, insira sua terapêutica aqui, né? Mas a chance de vida após essa cirurgia ou tratamento, ela é mínima. Alguém já pensou nisso? Só eu? Não, né? Eu não aprendi a falar sobre morte na faculdade. E aí eu acabo não abordando isso. Alguém teve aula de morte na faculdade? Eu não tive. Minha primeira morte, notícia de morte, eu dei como eu tinha aprendido no IAR. E não deu certo. Ou todas as alternativas anteriores. A minha impressão, quando a gente fala de morte, é mais ou menos esse cabo de guerra aqui. Parece que o sistema de saúde, os profissionais, a gente está puxando para um lado e a morte está puxando para o outro. A sociedade está puxando para um lado e a morte está puxando para o outro. Parece que a morte não existe. Parece que ela não está, ela não é da ordem do dia. Não tem cardápio de morte para hoje. Mas ela insiste em acontecer e faz um tempo. puxar que a morte acontece. Mas parece que esse cabo de guerra continua. E aí a gente não conversa sobre. E aí ela é incômoda. E aí a morte continua acontecendo e a gente vê a judicialização da morte. Muito geral. Mas é dessa forma que eu vejo a morte. Parece que ela é grande inimiga da gente. E não como se a morte fosse algo que faz parte do nosso ciclo da vida. A gente aprendeu lá no ensino fundamental. Que eu vou nascer, eu vou crescer, vou me desenvolver, alguns vão se reproduzir, eu vou envelhecer e possivelmente eu vou morrer. Então a morte faz parte da vida. Então por que aquele cabo de guerra que a gente estava falando? Então a rola acabou aqui, né? Depois o relato do Dr. Pujol, isso daqui, a morte faz parte e pronto, acabou. Mas não é bem isso que a gente está vendo todo dia. O que a gente vê são situações... Essa é só uma foto livre da internet. A morte é triste. A gente rara às vezes vê uma morte em que está todo mundo tranquilo. A gente quer um culpado. A gente quer que alguma coisa dê certo. Só está morrendo porque alguma coisa não deu certo. E aí a gente tem um termo que a gente fala que é a morte interdita. A gente não pode falar sobre. A gente, desde a segunda metade do século XX, já tem uma morte interdita. Os nossos avós contavam da morte acontecendo em casa. Minha avó contou de vários velórios na sala da casa dela. Um monte de gente morreu. Era natural a gente contar que tinha tido cinco filhos e dois morreram. E hoje, ninguém morre. Se morre, a gente quer um culpado porque alguma coisa não deu certo. E a morte hospitalizada. A morte não acontece mais em casa. A morte acontece no hospital, bem escondidinho, lá longe, com a gente cuidando. Então, se eu estou falando de um terreno que a morte é interdita, a gente não fala sobre, mas ela acontece onde eu trabalho, é óbvio que isso vai estourar para a gente fazer. A gente vai ter que conversar sobre a morte. Não adianta. Então, basicamente, eu sempre coloco esse slide quando vou falar de morte, é porque a gente não é imortal. É por isso que a gente tem que falar sobre morte. A gente vai morrer um dia. E a gente cuida de gente que está morrendo. E tem gente que vai judicializar a morte. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Não tem jeito. É desconfortável, é incômodo, mas está chegando. Então, a gente vai ter que conversar. Esse texto faz parte de um livro que acredito que vários de vocês já tiveram acesso, que é o Mortais, do Atul Gawande. O Atul Gawande tem uma escrita muito gostosa de ler. E ele fala uma coisa muito interessante. Eu não aprendi a falar sobre morte. Começaram a acontecer mortes. Eu tinha que falar sobre elas. Eu não sabia como falar e eu tive desconforto. Eu trouxe só esse trechinho. Ele está um pouquinho no primeiro capítulo, se eu não me engano. E que não tem como escapar da estratégia da vida. E o fato de estarmos todos envelhecendo. E aí ele tece mais um pouquinho de comentários. A gente pode até chegar a aceitar esse fato. Mas a gente não consegue compreender o que não consegue ser reestabelecido. Isso é uma dificuldade para o médico. A gente também não compreende a morte. Então a gente está falando que a sociedade não aceita, que judicializa. Mas a gente raramente aceita também. A gente não teve uma aula de como lidar com o seu paciente morrendo. A gente não teve esse momento. E aí o que a gente vê é isso daqui. O médico cansado, o médico frustrado, o médico chateado, o médico com medo de processo. O que a gente vê é isso daqui com uma frequência muito grande. E aí, se eu tenho medo, eu provavelmente não vou me aproximar daquela situação. Eu vou me afastar. Porque aquilo é desconfortável para mim. Então é engraçado quando a gente fala que trabalha com pacientes em fase final de vida, todo mundo, nossa, que horrível, como é que você lida com isso? Nossa, você deve ser muito triste. Eu falo, não, não, eu lembro da morte todo dia, eu sou bem feliz. Porque eu vivo hoje. E o relato do Dr. Pujol, acho que não tem coisa melhor para ilustrar do que ele falou. Ele vive a vida. Ele está lembrando todo dia da vida. E ele não precisa se afastar disso. Eu não preciso ficar frustrado porque alguém morreu ou porque eu vou morrer. E aí o paciente fica olhando para a gente com essa carinha. Porque o médico não quer conversar sobre a morte. A família dele também não quer conversar sobre a morte. Mas a morte está chegando. E aí a vida vai seguindo. E o paciente fica olhando para a gente com aquela carinha, querendo falar algumas verdades, mas ninguém conta. Então a gente continua falando do tempo. Está frio, está quente, chove. E não fala sobre algumas verdades da vida. Então a morte traz questões para a gente muito práticas. Se eu sou médica, eu vou ter que lidar com questões de ordem médica. Não tem jeito. A morte vai chegar para mim. Eu tenho paciente adoecido. Eu tenho paciente com dor. Eu tenho paciente com feridas. Eu tenho paciente vomitando. Eu tenho paciente adoecendo cronicamente. Da terapêutica da minha especialidade. Eu tenho questões para fazer. De ordem médica. Perfeito. Mas a morte traz questões psicoemocionais. Como a gente conversou, dificilmente a gente está feliz na hora da morte. A família também está triste. Vai ter luto. Tem luto antecipatório. A gente está em luto antes da gente morrer. Eu tenho luto quando eu for morrer. A minha família tem. Quando eu morro eu tenho luto. Tem questões psicoemocionais para lidar. Eu tenho questões sociais. Eu tenho uma pessoa que provavelmente para de trabalhar porque adoeceu. E eu tenho uma segunda que trabalha muito pouco ou não trabalha para cuidar de mim. Quem é que paga comida? Quem é que paga a conta de luz? A gente aprendeu a lidar no consultório de medicina sobre quem paga a luz? Isso não é um problema para a gente. Só que isso é uma realidade. Como é que eu prescrevo um remédio se o paciente não tem dinheiro? É uma realidade. Isso traz um estresse para a família. E aí? Chama o assistente social. Isso não tem nada a ver comigo? Não, não, não. Isso é de todo mundo. Isso é um problema do tratamento. A gente tem que lidar com isso também. E eu tenho questões legais. Eu tenho bens. Eu tenho dívidas. Eu tenho casamentos. Eu tenho propriedades. Eu tenho várias coisas. E eu tenho questões como um tratamento judicializado. Eu tenho várias questões que estão permeando aqui a morte. Então, só recapitulando. Eu tenho um assunto que eu não quero conversar. Eu tenho uma falta de preparo pessoal. Eu tenho medo de ser processado por isso. E eu tenho um monte de questões pendentes para lidar. E a morte não quer saber de nada disso. Ela vai chegar. Do mesmo jeito. Então, eu tenho mais dúvidas do que respostas em relação a isso. Então, para tentar sistematizar um pouquinho isso tudo do ponto de vista ético. O que o médico tem medo? De virar notícia de jornal. Alguém gostaria de ter seu nome estampado aí? Esse daqui estava em um grupo de anestesia. Esse primeiro aqui. Um grupo de anestesia dessa semana. Aí estava todo mundo criticando. O que aconteceu? Deve ter sido overdose de anestésico. Sedação. Não sei o que. Gente, calma. A gente não sabe dos fatos. Poderia ter acontecido com qualquer um. Calma. Qualquer um tem o direito de questionar uma conta. O filho de alguém morreu. Eu tenho uma família que está triste. Eu tenho um médico que teve uma carreira arruinada. Eu tenho uma criança que teve quatro paradas cardíacas. E provavelmente está dando desfecho complicado. A gente não quer ver a notícia assim. Eu tenho medo também de ser acusado por morte de uma gestante de 18 anos. Uma falsificação de prontuário pelo que fala a notícia. Isso daqui é imprensa, gente. E eu tenho medo de como o direito vai lidar com isso daqui. E a família, então? A família tem medo do sofrimento? Da dor? De como vai ser o momento? Será que eu vou ter preparado para isso? A família tem medo de ficar sozinha? O paciente tem medo de estar aqui morrendo sozinho? Já que a saúde hoje em dia é um problema médico? Eu vou morrer no hospital? Eu vou morrer muitas vezes, cuidado por pessoas que eu não sei o nome. Vou morrer no hospital. Eu tenho medo disso daqui. Eu tenho medo do médico travando uma batalha com a morte. E o paciente está ali só expectante, como se ele não fosse um problema secundário. Mas o médico está brigando com a morte. E eu ainda tenho medo do que vai ser o depois. Então, em geral, o nosso panorama é por aí. Uma pergunta que eu uso com muita frequência. Invisto ou não invisto nesse doente? Alguém já ouviu isso? Só para lembrar, paciente não é caderneta de poupança. Então, a gente não investe em paciente. A gente cuida. E a gente nunca vai errar se a gente cuidar de alguém. Ah, mas ele tem um tratamento, tal, um remédio. Cuida. Ah, mas ele tem dor. Cuida. Ah, mas será que tem prognóstico? Cuida. Você nunca vai errar se você cuidar. Então, é sobre isso que a gente está falando. Se eu cuidar, e se eu cuidar de todos os aspectos que estão relacionados com a doença, provavelmente boa parte dos meus problemas vão estar resolvidos. A gente tem questões relacionadas, pilares básicos da bioética. A autonomia. O que é autonomia? É o meu direito de decidir sobre. Perfeito. Eu tenho direito sobre decidir sobre coisas que eu não conheço e eu não tenho toda a amplitude de informações? Isso não é autonomia. Então, eu preciso ter uma autonomia que é informada. Eu preciso saber sobre o que eu decido. Se não, eu vou terceirizar isso pra alguém. Então, quem nunca ouviu aquela frase, doutor, o que o senhor acha que é melhor? Porque eu não sei. E aí eu decido por mim. Perfeito. Eu calço 38. Vocês caberiam no meu sapato e ficaria confortável? Alguns sim, outros não. Então, como é que eu decido pelo outro sobre algo que só cabe em mim? Autonomia é isso. Eu vou precisar informar o paciente, pra ele poder tomar uma decisão adequada. Óbvio que tem que ser ético e tem que ser lícito. Tem limites pra isso. Mas é dar o direito pro paciente resolver aquilo. Aquilo que é conveniente pra ele. Eu preciso pensar em beneficência. Em um tratamento que ele faça o bem pro paciente. Perfeito. Todas as terapêuticas que nós empregamos causam só o bem? Ou não existe efeito colateral? Voltamos, então, à autonomia. Porque eu preciso saber se aquele remédio tem alguma chance de me causar o bem. Mas o que ela pode me causar de não o bem? Preciso contar isso pro paciente. E às vezes a gente só quer contar aquilo que é conveniente pra gente. Porque, nossa, olha, metade dos meus pacientes tomaram esse remédio e ficaram ótimos. E a outra metade? O que aconteceu? E a não-maleficência? O meu tratamento não deveria causar o mal. E, de novo, todos os nossos tratamentos só causam o bem? Nem sempre. Então, isso aqui é pilar e eu preciso repensar. E repensar constantemente a minha técnica. Eu achava que eu sabia quando eu aprendi isso na faculdade. E hoje, cada vez mais, quando eu paro pra ver e pra reler, eu vejo que a gente sabe, mas a gente não sabe. A gente sabe, mas falta reflexão. Quanto mais a gente reflete, mais isso aqui é desconfortável pra gente. Isso aqui é pilar básico da bioética. Porque eu vejo que cada vez que eu projeto isso na faculdade, em aula de bioética, os alunos olham pra mim com aquela cara e lá vem ela de novo, fala de autonomia. E não esquecer de autonomia solidária e autonomia solitária. O que é autonomia solidária? Eu vou informar o paciente de tudo que ele tem acesso e eu estou aqui pra qualquer decisão que ele quiser tomar. Olha, você tem a opção A e a opção B, perfeito? Vai pra casa, pensa, se você resolver pra... A, você volta. Decida. Isso é autonomia solitária. Tinha uma informação, você vai e você se vira. E se você quiser, eu estou aqui pra resolver. Isso é solitário. Então, pensar sempre em autonomia solidária. É estar ao lado do doente. Eu posso não dar conta de todas as terapêuticas. Perfeito. Peço ajuda do resto da equipe. Eu não tenho a função de resolver absolutamente tudo. Não tem problema. Mas eu preciso dividir com o resto da equipe. Não vou ler todo o código de ética médica pra vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas algumas resoluções só pra pontuar aquilo que está relacionado com fase final de vida. A 1885, ela é um marco. Ela divide... Ela legisla sobre algo... Legisla? Estou certo, doutora? Normatiza. Então, sobre algo que a gente já vinha fazendo, mas que faltava alguém canetar e falar pode. Eu posso limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolongam a vida. Estou doente em fase terminal. Eu não estou falando de suspender um paciente que tem toda a chance de viver. Não, não, não. Eu tenho um diagnóstico e eu posso suspender ou limitar procedimentos. Gente, isso daqui é de uma força tão grande e isso tem uma história que veio por trás de construção tão enorme e que a gente começa a poder tomar decisões. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E a gente fica respaldado porque o meu código de ética médica diz que, olha, eu posso. Eu posso realmente. Eu posso não aumentar parâmetros ventilatórios daqui pra frente. Eu posso não prescrever um novo antibiótico. Eu posso até estubar um paciente. Olha que interessante isso, né? E essa resolução ainda fala que, tudo bem, eu posso suspender, mas você tem que continuar cuidando. Não é pra suspender e agora tchau. Eu posso suspender, mas continue cuidando desse doente, tá bom? E dá assistência integral pra ele. Pra todo o conforto físico, perfeito. Na faculdade a gente aprendeu isso um pouco. Psíquico. Social e espiritual. Não dá pra fazer isso tudo sozinho. Eu preciso de equipe. Eu preciso de muita assistência pra conseguir fazer isso tudo. Então eu posso limitar e suspender, mas eu preciso garantir o conforto. E eu posso até dar alta ainda. Olha só que legal. E isso começa a gente conversar com mais clareza sobre eu posso fazer cuidados paliativos. Eu não tô errada. Existiu toda uma discussão no passado da gente tava fazendo uma eutanásia passiva. Isso teve muita história que acho que não compete a gente falar agora, né? Que quando a gente tava suspendendo o tratamento, se isso seria eutanásia passiva ou não. Tá? Não. Não é. Eu tô dando assistência, eu estou cuidando, mas a doença tá vindo do jeito que ela veio. Tá? Cuidado paliativo. Não é motivo da aula, mas enfim. Cuidado paliativo. Então é o cuidado que eu vou dar pra esse paciente. Em qualquer momento aqui da doença aguda, crônica ou avançada. Se eu tenho uma doença aguda, eu posso ter um sofrimento relacionado àquilo. Eu posso ter, sei lá, dor. Então eu tô cuidando da dor, enquanto eu tô fazendo toda a terapia modificadora da doença. Perfeito. Conforme a doença vai avançando, a terapêutica modificadora da doença não vai fazendo tanta diferença mais. Ela tem que ser reduzida. Mas o cuidado do paciente pode ir ocupando cada vez mais espaço. Então aquela coisa do auge, ou eu trato, ou eu encaminho pro cuidado paliativo, gente, isso é tão anos 80, isso é tão antigo, tá? Hoje em dia a gente cuida junto, tá? Não existe um abandono na mão do paliativista, tá? O paliativista não vai roubar o paciente de ninguém, tá? A gente vai cuidar junto, tá? E aí a gente tem no Código de Ética Médica na sequência, em 2009, que acaba incorporando isso tudo, tá? Cuidado paliativo, se vocês fizerem uma busca lá no Código de Ética, ele é falado três vezes, tá? Cinco, se você incluir um resuminho, tá? Mas que é só o resuminho do que a gente vai falar aqui. Então, olha só, no capítulo um, princípios fundamentais, oh, que legal, capítulo um, princípios fundamentais, a gente já tá falando de cuidado paliativo. Então a gente tá falando que pode cuidar do paciente, não tem problema, tá? Em situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos seus pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Dá um pouquinho de medo do todos, né? Mas, enfim, tô falando que eu posso dar cuidado paliativo pra um paciente, eu tô respaldada pelo Código de Ética Médica Atual, que tá em revisão, mas tá respaldado, tá bom? É proibido, tá? Na relação com pacientes e familiares, deixar de usar todo o meio disponível de diagnóstico e tratamento. Ou seja, eu preciso curar o que é curável, gente. Eu preciso usar tudo pra fazer recurso diagnóstico de um paciente. Ninguém tá falando pra abandonar o paciente e deixar ele morrer, não é isso. É cuide e trate, não tem problema. Então eu não posso deixar de usar tudo o que eu tenho, tá? Reconhecido ao seu alcance, em favor do paciente. Ótimo, tá? Mas, é proibido abandonar o paciente sob seus cuidados. Então se eu usei os meus recursos e esses recursos me fizeram fazer um diagnóstico e esse diagnóstico é de terminalidade, é de uma doença em fase final, eu vou cuidar. É proibido abandonar o paciente. Então aquela coisa de, olha, eu fiz a minha parte, tchau, agora não é mais comigo? Não pode, tá? E aí, salvo por um motivo justo, comunicado ao paciente, blá, 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 né? Esse paciente se é portador de moléstia crônica ou incurável, continuará assisti-lo, ainda que para cuidados paliativos. Ou ainda que incomoda um pouco a gente, né? Do tipo, ainda que para cuidados paliativos, né? Mas, enfim, que bom que tá lá, né? Então a gente continua sendo assistido para cuidados paliativos. Ou ainda que, só é mais uma nuance do português que a gente não gosta, né? É vedado abreviar a vida. Não pode fazer eutanásia nesse país. Isso não tá sob discussão nesse exato momento, tá? Nem é pedido e nem por compaixão. Proibido, tá? E ainda na relação com pacientes e familiares, de novo, no caso de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem prender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis e ou obstinadas. Isso aqui é judiado, paciente. Isso aqui é distanásia. Então não tá escrito distanásia, mas leia distanásia. Aqui, tá? Então não adianta eu ficar utilizando terapêuticas que não vão resolver o problema do doente ou vão causar mais sofrimento pra ele, tá? Levando sempre em consideração a sua vontade expressa. Olha que interessante, o paciente tem vontade. Não é só o que é certo e o que é errado. O paciente tem que ser consultado. O que ele quer também. E isso pode ser documentado. Eu já vou contar pra vocês o que é documentar uma vontade expressa do doente, né? E aí, em 2016, a gente já tem uma resolução pra critérios de alta na UTI. A primeira parte a gente já fazia, e que bom, né? Pacientes com quadro clínico controlado e estabilizado. Que bom, a gente já fazia isso faz tempo. Que bom que o conselho concorda com a gente, né? Mas eu também posso dar alta pra um paciente que tem esgotado todo o arsenal terapêutico. Eu posso tirar o paciente da UTI. Não é porque ele tá lá que ele virou propriedade da UTI. Se eu fiz o diagnóstico, ele tá em terminalidade, eu posso suspender terapêuticas e eu posso tirá-lo da UTI pra ele morrer em paz no quarto. Assistido, não é abandonado no quarto. Assistido, com seu sofrimento paliado. Olha que legal. Então, eu posso conversar com o paciente sobre morte. Eu posso fazer um diagnóstico de morte, porque a morte é um diagnóstico, né, gente? Morte tem sintomas, sem sinais clínicos. Morte é diagnóstico. E eu posso tirar esse paciente se ele tiver sofrendo uma terapêutica que pode ser inútil ou obstinada. Olha quanta coisa que eu vou ter que conversar. Eu vou ter que aprender a lidar com a minha morte. Porque dificilmente eu lido com um tabu quando esse tabu tá em mim também. Eu vou ter que aprender a lidar com o meu tabu e aprender a lidar com os outros. Trouxe só um pouquinho de conceitos fundamentais pra vocês. Acho que isso já é do conhecimento de quase todo mundo. Mas, enfim. Ortotanásia é permitir que a pessoa morra dentro do tempo da doença dela. Por favor, não falem morte certa pra ortotanásia, tá? Mas que a pessoa morra dentro do tempo da doença dela. De preferência, com seus sintomas paliados. Com alívio do seu sofrimento, tá? Distanásia é o tal da obstinação terapêutica, tá? Suprimir a vida... Aliás, eutanásia ainda, né? Suprimir a vida de outro, né? Que sofre de maneira intolerável. Não pode, tá? Mas é uma definição. Distanásia é a obstinação terapêutica. Eu ficar insistindo em um cuidado pra aquele paciente. Quando aquele cuidado não vai trazer benefício algum pro doente mais. Minha etanásia seria a morte miserável. A morte por falta de acesso. Falta de remédio. Falta de vaga em hospital. Quando eu precisava de uma terapêutica que teria trazido uma cura. E aquela etanásia é um conceito mais recente. Que é definido por alguns poucos autores ainda, né? Que seria a ortotanásia. Diante de todo esse paradigma que eu tenho hoje. Biotécnico, científico. E os meus rituais. Aquilo que eu creio. Aquilo que valida a minha vida sendo preservado. Então, se a gente tem alguma dificuldade ainda com a ortotanásia nesse exato momento. Então, pensar em que a ortotanásia ainda é algo que a gente quer muito. Mas ainda está um pouquinho longe da nossa realidade. Mas é algo que eu tenho que perseguir. E naquelas mortes em que a gente consegue acompanhar e deixar esse ritual. O alto do próximo da família. Ele traz muita satisfação pra gente ter podido participar. E a gente sabe que a gente está ajudando um processo de luta a ser algo mais suave. E aí, então, o que é morte digna? Então. Eu preciso perguntar pro doente. Como eu falei, eu causo 38. Alguns vão ficar bem no meu sapato. Outros, não. Não é confortável o meu sapato pra todo mundo. Não adianta. Tá? O que é digno pra você? Eu vou ter que te perguntar. Eu, por exemplo, tirando a fixação no pé, né? Mas eu morro de frio no pé. Eu quero morrer de meia. Tá escrito isso em algum guideline? Morra de meia? Alguém já viu paciente de meia na UTEI? Eu nunca vi. A não ser quando eu perguntei e acabei colocando meia. Tô usando o exemplo bobo. Mas é por aí. Eu preciso perguntar pro paciente o que é digno pra ele. Se eu não souber o que é digno, eu vou fazer o que é bom pra mim. De novo, eu caio no tamanho do meu sapato, que não serve pra todo mundo. Saindo do assunto do sapato, mas entre assuntos um pouco mais amplos, né? O que mais que é digno pra mim? É digno pra mim morrer amputado? É digno pra mim morrer com colostomia? É digno pra mim o quê? Então eu vou ter que informar o paciente sobre aqueles procedimentos que eu pretendo fazer. E dentro daquilo que eu pretendo fazer, eu posso fazer. Porque aquilo provavelmente não vai trazer a cura pro paciente. Isso não vai trazer a cura, não vai trazer alívio. Será que o paciente quer fazer? Será que é digno pro paciente ter uma sonda recebendo alimentação até os últimos dias de vida? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes pra ele aquilo não faz muito mais sentido. Então eu vou ter que discutir alguns assuntos que são próprios da doença dele. Existem assuntos que são globais, mas existem assuntos que são muito pontuais. E existem assuntos do tipo, eu quero meu cachorro junto comigo. E aí, se eu quero meu cachorro junto comigo, dá pra entrar cachorro nesse hospital? Então vamos fazer um jeito desse cachorro entrar no hospital? E aí são aquelas fotos lindas que a gente vê na internet. Cachorros visitando o hospital. Só que tem todo um trabalho por trás. Pra eu deixar esse cachorro pronto pra entrar no hospital. Então assim, tem muita coisa. Fazer testamento vital não é nada difícil, gente. Eu posso pegar um papel e eu mesmo escrevo o que eu quero. Só que a questão é que às vezes o que eu quero, eu não sei o quanto é ético, o quanto é lícito. Eu posso passar algumas coisas. E às vezes eu, como paciente, como leigo, eu não sei exatamente onde é que a minha doença vai dar. Então seria legal que eu consultasse um advogado pra saber o que é ético e é lícito. E seria muito legal que eu consultasse um médico também pra saber o que vai acontecer do desdobramento da minha doença. Mas não é necessário. Testamento vital, eu posso pegar um papel de pão e escrever o que eu quero. Conto pra minha família, conto pro meu médico, anota no prontuário e tá tudo certo. Naquele momento eu vou fazer aquilo acontecer. E eu deveria ter aquilo respeitado. Não adianta fazer o testamento vital e guardar na gaveta, tá? Porque a gente vai descobrir quando for jogar o seu criado-mudo fora. Então, se eu for fazer um testamento vital, seria legal que eu deixasse um representante praquilo, pra aquilo que aquilo possa acontecer. E esse representante pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser o seu amigo, enfim, pode ser quem você quiser pra fazer aquilo acontecer. E aí falando um pouquinho de educação pra morte, se a morte é interdita. Se a gente tem medo de fazer cuidado paliativo porque achava que tava fazendo eutanasia passiva até pouco tempo atrás. Eu preciso começar a educar a população. Leia a população, população em geral, população de profissionais, e população que será profissional. Ou seja, todo mundo. Eu trouxe algumas fotos, elas são do meu acervo, mas, por exemplo, educação pra morte. Se eu não ensinar na faculdade a cuidar do paliativo, se eu não falar de morte na bioética, eu não vou estar querendo médicos que vão saber fazer isso daqui. Então, isso daqui é uma aula que a gente teve, foi essa semana, no cemitério. Ai, perdão. Uma aula no cemitério. Pra ver os alunos pra fazerem uma reflexão sobre a própria morte. A gente sorteou uma doença, na verdade, cada um escolheu a sua doença, aí eu pedi pra eles passarem a doença pra direita. Até porque ninguém escolhe a própria morte. Aí rolou um A, né? E aí deixei uma meia hora pra eles refletirem sobre vários pontos que eu pontuei pra eles, né? O que que eles pensavam que seria o sofrimento deles? Como que eles seriam vistos pela sociedade? O que que o serviço de saúde oferece pra eles? Quais eram as possibilidades reais diante daquilo? Tá? Eu tô falando de alunos que estão no quarto ano da faculdade de medicina, e eles podem refletir sobre isso. Qual que é o problema, né? Aqui a nossa turma de cuidados paliativos do semestre passado, e aqui o projeto de extensão. E a gente foi premiado no Ciências da Saúde, falando sobre morte. Um assunto tão interdito, né? A gente foi premiado. Educação pra morte pra profissionais. Entre vários outros eventos, eu coloquei um evento que foi organizado pela Gisele, 200 pessoas. pra profissionais de saúde, tá? E aqui são as perninhas da Gisele, inclusive. Nem pedi permissão pra ela. Não pedi. Eu tava ali na mesa, fotografei, nem pedi direito pra ela, tá? Pra sociedade, então, a gente fez alguns eventos que chamam o DEP Cafés. Gisele também participou, né? Gisele parceira nessas coisas, né? E a gente fez o primeiro DEP achando que, tipo, iam cinco pessoas, né? Aí faltou cadeira no lugar, e a gente resolveu fazer inscrição na sequência, né? Eu não consegui contabilizar, porque o primeiro DEP faltou cadeira, entrou gente, saiu cadeira e tal, mas pelo que eu li das inscrições, a gente teve cerca de 90 pessoas, talvez um pouquinho mais, né? O que que era o DEP Café? Você não precisa estar morrendo pra participar do DEP. Tá bom, fiquem tranquilos. Mas pode estar morrendo, não tem problema. A gente não tem nenhum problema com isso, não. A gente vai conversar sobre a morte. Ah, Gisele ali de novo. Não pedi direito também pra ela. Um monte de advogado, Gisele. Um monte de advogado, fica à vontade. A gente conversou sobre a morte. A gente fez uma brincadeira bem tranquila com as pessoas, né? E fizeram elas refletirem sobre a morte. Um dos eventos, a gente levou um baralho da SBGG, um baralho sobre... São cartas na mesa pra falar, ó, é um princípio de testamento vital pras pessoas refletirem sobre a morte. Enfim, a gente vai fazer algumas brincadeiras pra que as pessoas refletissem sobre a morte. Né? Ninguém morreu no DEP Café. Fé, fiquem tranquilos, tá? Eu falo sobre morte todo dia nos últimos anos. Eu também não morri. Do mesmo jeito que eu falo sobre Mega Sena quase todas as semanas e também não ganhei. Então, não é falar sobre morte que a gente atrai. Mas, se a gente não conversar sobre, ela vai chegar do mesmo jeito. E aí a gente vai ficar desconfortável e a gente não vai conseguir conversar quase nunca, né? Então, o que eu queria considerar um pouquinho pra vocês é assim. Pros profissionais de saúde em geral, eu preciso conhecer a bioética e as resoluções da minha profissão. Não adianta, tá? Não tem uma aula que eu converso sobre morte e alguém não fala mais isso do que pode. Pode? Não vou ser processado por isso? Hoje eu tava dando uma aula de reanimação cardiorrespiratória, mas por quantos minutos eu tenho que reanimar pra não ser processado? Adoraria ter essa resposta. Mas o fato é que todo mundo pode ser processado. É um direito, né? Então, não precisa perder o medo. Você pode ser processado. Pronto. Aceite. Lide com isso. E se eu conhecer as resoluções do meu trabalho? Se eu não conhecer, provavelmente eu vou infringir alguma coisa. Então, trouxe um básico de terminalidade pra vocês, mas eu preciso conhecer no mínimo isso e saber onde que eu tô trabalhando. E saber até brigar por ela quando eu precisar. Brigar no bom sentido, né? Argumentar. A morte é interdita. Então, a gente pode reclamar, pode questionar, pode não gostar, mas o fato é que a morte é interdita neste exato momento. Então, a gente precisa entrar com muito carinho com as famílias pra conversar sobre morte, né? Acho que hoje eu ainda conversando com uma das pessoas que tá na palestra, ela falou de um paciente que, olha, tá num instituto, tá num local que tá sendo cuidado, nem fase final de vida, mas não fale sobre o cuidado paliativo com ele, porque ele não gosta. Tá bom. Então, eu vou ter que abordar de um outro jeito. Eu vou ter que falar sobre como que tá a doença dele, como que ele se sente, como é que eu posso ajudá-lo, e por aí vai. Mas a morte é interdita, e a gente precisa abordar pra modificar um pouco esse cenário. Porque as pessoas vão continuar morrendo sendo interdita ou não, né? E seria interessante eu educar. Quanto mais eu conversar, mais fácil vai ficar ao longo dos anos. Eu acho que eu não vou viver pra isso. Mas, ao longo dos anos, talvez a gente queira conversar um pouco mais se a gente abrir essa janela de comunicação. Enquanto isso, a morte vai acontecer do mesmo jeito. Muito obrigada. E agora? Eu tenho que falar. Ela diz que o problema era eu, né? Tá legal. Então, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Glaé, eu sou juíza, e sou bioeticista. E eu tô muito feliz com o convite, agradeço, doutora Cecília, o convite. Neguei várias vezes, disse quase três vezes, né? Igual Jesus. E, depois, ela me ligou pessoalmente. Opa, tá vendo, ó? Tá vendo? Já teve o sonho, hein? Gente, eu entrei aqui no conselho, levei um choque, porque ela entrou por trás, me trouxe, me fez a gentileza de me buscar. Eu entrei pela porta dos fundos. Quando eu entrei, eu levei um choque. E eu não tô brincando. Eu tinha sonhado com exatamente essa entrada pelos fundos. Não agora, não nesses últimos momentos, após o convite, antes. E eu levei um susto. Eu falei, nossa, eu sonhei com isso aqui. E atendi o chamado, porque a doutora Cecília me ligou. Mas, na verdade, eu vim mesmo porque era Curitiba, Cecília. Eu falei, gente, como que eu vou dizer não pra Curitiba, né? Então, eu tô aqui, tô feliz. Ela fez a gentileza de chamar o pessoal do direito. Tem pessoal do direito aqui? Nossa, eu acho que o maior número de público no direito que eu tenho falado nos últimos três anos foi aqui, porque normalmente são médicos. Tem médicos? Enfermeiros, fisioterapeuta, odontólogo, músico-terapeuta, meu filho. Primeira vez que ele está assistindo minha palestra do Andes de Direito. Estou muito feliz, me sinto muito honrada, muito prestigiada. E, na verdade, nós vamos falar desse tema, mas a Úrsula já disse tudo o que a gente vai tratar aqui. Falou com muita propriedade, porque, além de médica, ela é uma bioeticista, né? E isso faz uma diferença tremenda. E quando ela questiona, ela falou algumas coisas aqui que eu anotei, o medo de como o direito vai lidar com as notícias. Vocês têm medo disso? Será que nós, do direito, advogados, juízes, entendemos essa finitude da mesma forma que vocês profissionais da saúde entendem? Ou que um familiar que sequer tem graduação, uma pessoa comum, entende a finitude? Então, eu trouxe uma sensibilização aqui. Eu vou passar aqui para vocês. É uma música. The Show Must Go On. O show tem contato. Vou continuar cantada pelo Queen na voz do Fred Mercury. É só? Lilian, pode cortar, por favor. Essas imagens não são casuais, tá? Cada uma delas foi planejada. É uma artista que faz esse trabalho para mim. E a música foi escolhida num site com diversas músicas sobre finitude de vida. Até o Giovanni, meu filho, falou, mas só tem música de morte aqui, mas tinha uns rock muito legais. E essa música, ela fala que o show tem que continuar. a vida continua. A vida continua. A vida continua. Uns vão, outros nascem. Esse é o grande mistério, é o grande brilho de estarmos nesse mundo. E essas imagens, elas foram pensadas a partir da fala de vocês. Vocês têm medo? Eu já estou perguntando, já estou adiantando uma resposta, né? Mas isso foi dito por vocês, para mim, ao longo desses três anos de palestras. Existe medo de enfrentar alguma situação delicada no dia a dia? Existe medo, aquela imagem da pressão dos filhos, dos familiares discutindo, enquanto a pessoa mais velha fica colocada de lado, a própria pessoa que está doente fica deixada de lado. E como equacionar isso tudo? Então, eu vou pedir para passar. É a primeira vez que eu vou usar, eu vou pedir licença para experimentar. Eu vou usar duas músicas, mas a outra vai ser um pouquinho mais curta. Porque, como eu dei um recorte na questão da finitude de vida, na pessoa idosa, e eu não estou tratando hoje da finitude de vida de criança. Por quê? Porque eu vou falar de legislação, de normatização. Por isso, até eu fiz essa diferença quando a Ursula perguntou. Porque uma coisa são as leis que nós temos que seguir, outra coisa são as normas éticas que nos são apresentadas. Então, eu estou focando na questão da pessoa idosa para poder dar tempo de a gente debater esse tema. E aqui eu começo com quatro perguntas. A judicialização na terminalidade. O que é a terminalidade? O que é esse momento de término? Como eu penso na finitude da vida? Eu? Eu tenho medo da minha finitude? Eu faço às vezes uma pergunta sobre o que você acharia de ter alguma doença que deixasse você e não uma outra pessoa. Você, num estado vegetativo persistente, você gostaria de ser mantido naquele estado? Cinco, dez? Quantos anos pode ser? Muitos, não é? Para você. E depois eu faço a segunda pergunta para deixar vocês bem confusos. e se fosse o seu filho? Essa pergunta é dura, mas... Eu acho que a gente tem que pensar uma coisa para nós, nos perguntarmos para nós e para outra pessoa que amamos muito. Eu aceito os limites da minha profissão diante da finitude da vida? Aquela música anterior falou, né? Another hero, um outro herói. É aquele médico com a sombra da capa do super-homem. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu penso que nem médicos e nem juízes podem ser heróis. Ou não deveriam ser. Nós vivemos numa sociedade em que cada um de nós deveríamos ser protagonistas, autores e protagonistas do nosso livro da vida. Eu vou falar sobre isso também. Essa música, ela tem um sentido muito forte no tocante de a gente querer viver para sempre. Alguém aqui quer viver para sempre? Gostaria de viver para sempre? Sim? Não? Talvez? Quem gostaria de ser para sempre jovem? Você? Doutor Pujol, o senhor gostaria de ser para sempre jovem? O senhor é um jovem. O senhor gostaria de ser para sempre jovem? O senhor é um jovem, o senhor falou em sorriso, não é? O que a juventude quer? A juventude, o que é isso? A alegria. Os jovens acham que nunca vão morrer. Eu, pelo menos, quando fui jovem, achava que jamais ia morrer. imagina. A situação que a gente pensa, a gente pode beber, a gente pode dirigir loucamente, a gente pode beijar loucamente, que nada de ruim vai nos alcançar. Nós somos jovens. Temos toda a vida pela frente. E aí, você, um dia, faz 50 anos. E aí, você pensa, será que eu quero ser eternamente jovem? Voltar àquela cabeça de 20 anos? Nossa, acho que não, gente. Talvez o corpo, sim, mas a cabeça, não sei. E aí, a gente começa a pensar como era o Brasil em termos de pirâmide do senso demográfico com relação à idade das pessoas em que nós tínhamos realmente uma pirâmide. Aqui embaixo, os jovens, os novinhos, e lá embaixo, os velhinhos. E olha o que vai acontecendo ao longo da passagem, das décadas. E olha o que nós vamos nos transformar em 2050. Um vaso egípcio com a base muito reduzida. E vejam vocês que, em 2030, está logo ali, estamos em 2018, um pulinho. Em 2030, nós vamos ter no Rio Grande do Sul 157 idosos para cada 100 crianças e adolescentes. Lá no meu... ...estado do Rio de Janeiro, 139 idosos para cada 100 adolescentes. Em São Paulo, 132 para cada 100. em Minas, 127 para cada 100. Então, nós vamos ter uma situação de vida em que nós vamos ter que cuidar dos idosos, que serão em número maior. E, no entanto, a maioria dos estados, como é lá no estado do Rio de Janeiro, nós temos a vara do idoso junto com a vara da infância e da juventude. Ambos têm a absoluta prioridade na efetivação de seus direitos. Está no Estatuto da Criança, e no Estatuto do Idoso, esta frase, absoluta... Prioridade integral, absoluta prioridade... Proteção integral, desculpe, absoluta prioridade na efetivação de seus direitos. Então, eu preciso cuidar disso de uma forma mais direta, com uma vara do idoso. E o que acontece? Não acontece. Não existe vara do idoso com exclusividade no nosso país. não existe vara do idoso no mundo. Esse cuidado é muito específico, porque essa especialização, como tem a pediatria e a geriatria, o doutor Valmir é pediatra, não é isso? O senhor cuidaria de uma pessoa idosa com tranquilidade? É diferente. Assim como um geriatra não cuidaria de uma criança com toda tranquilidade, porque é diferente, são prioridades diferenciadas. E aí eu tenho a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Dela decorre em todos os direitos que nós aqui temos. E nesse artigo da Constituição, o 230, a lei diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E ainda diz que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Mas nem sempre isso vai ser possível, executar esses programas em seus lares. Você precisa ter condição para isso. Um país que, sequer nós temos o acesso ao direito social à moradia e o direito à moradia, ele está paralelo ao direito à saúde, no mesmo patamar. No entanto, as pessoas esquecem que, se eu não tenho saneamento, se eu não tenho um abrigo adequado, a minha saúde também está comprometida. Quais seriam as principais questões, então? Seria a dignidade humana, o já falado respeito à autonomia que a Úrsula atentou, as políticas sociais públicas, a proteção e a prevenção, os cuidados para a família, porque as pessoas se envolvem com o paciente, o doente, não é só aquela pessoa que está sofrendo, seus familiares também estão sofrendo. e a espiritualidade que difere da religiosidade, que é a gente acreditar em alguma coisa além da matéria, uma transcendência que não é necessariamente uma religião, mas é uma parte distinta da matéria. E o Estatuto do Idoso, que é a nossa principal norma para reger a questão do idoso, ele afirma que nenhum idoso poderá ser objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. E diz ainda que todos nós temos o dever de prevenir a ameaça ou a violação dos direitos dos idosos. Algum de vocês no hospital, Úrsula, viu algum idoso sofrendo alguma dessas situações, negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão? Hoje? Então, acontece. O que é feito normalmente? O que se faz normalmente? Vai para casa, chora debaixo do chuveiro, entra na justiça, ó, e aí, o que acontece lá? O que acontece na justiça? Vocês acreditam que nós estamos preparados na justiça para lidar com essas situações de uma forma melhor do que vocês da saúde lidam? Será que a nossa formação foi um tanto diferente daquele questionário inicial da Úrsula? Vocês acham que eu sei o que é morte, que eu já vi a morte de perto? Eu nunca vi ninguém morrer. Então, eu sou um engodo, né? Eu estou há três anos falando sobre morte sem nunca ter visto ninguém morrer. não, mas eu também já fui juíza do crime, já condenei muito bandido também, sem nunca ter cometido crimes, então está tudo bem. Mas, na verdade, a morte é essa questão etérea. Essa finitude em que eu coloco a capa da Batiguel e digo que esta vida será salva com este medicamento de 50 mil reais que eu vou dar liminarmente. esta vida foi ceifada porque o hospital, o plano de saúde não internou esta pessoa em 24 horas e deveria ter feito, então não fez pague dano moral 10 mil reais de dano moral. E a grande pergunta é, eu faço sempre essa pergunta, essa pessoa morreu porque não foi internada em 24 horas? Essa pessoa morreu porque não fizeram exame de sangue? Foi isso que levou ela à morte? ou foi a doença que ela tinha? E aí começa a discussão. É a discussão que não tem fim. Nós não estamos preparados para esse arsenal e o juiz ele tem uma situação muito peculiar que nós podemos julgar qualquer tipo de caso. Eu posso julgar o desmoronamento de um prédio, questão de engenharia, e o juiz eu posso julgar um medicamento que eu nunca ouvi falar, um quimioterápico potente ou um off-label, que é muito comum, todo dia a gente julga isso. Como eu posso julgar uma criança que não tem creche no município dela? Então, como assim? O que acontece? Que herói é esse que vai conseguir resolver essas questões de uma gama tão ampla, de um espectro tão amplo? E aí eu vou julgar alguma questão do idoso. Aí a primeira coisa que eu faço é lembrar normalmente a pessoa, o médico ou o juiz, ah, lembrei da minha avó. Eu já dei aula para um grupo de geriatria que é que a maioria dizia assim, não, eu fui ser geriatra porque eu fui criada pela minha avó, eu fui ser geriatra porque eu tinha um relacionamento muito bom com uma pessoa mais velha. Então, assim, a nossa vida particular, ela influencia, a nossa vida privada influencia também essas nossas atitudes profissionais de certa forma. E nessa situação, eu vou lembrar sempre, isso está na lei, mas não precisava estar. que o envelhecimento é um direito personalíssimo. Isso significa o quê? Pessoal do direito, o que é um direito personalíssimo? Hã? É. Normalmente, a gente aprende assim, é inalienável, intransferível, indisponível, mas o que é um direito personalíssimo? É um direito que eu tenho pelo simples fato de eu ser um ser humano. Então, se eu sou um ser humano, eu tenho direitos personalíssimos. Por exemplo, meu nome. Importantíssimo o meu nome. Aí sim, eu não posso alienar o meu nome, eu não vou transferir, ele não pode ser tirado de mim, não só fisicamente, mas psiquicamente também. E aí, eu escrevo o livro da minha vida. Como eu falei, há pouco eu sou autora, mas eu também quero ser a protagonista. Eu quero ser a protagonista e eu quero decidir de forma autônoma e independente. Hoje, nós aqui presentes, somos todos autônomos e independentes. Nós não precisamos de ninguém para nos trazer aqui, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós decidimos vir e viemos e estamos fazendo o que nos propomos. Isso é muito bom. A gente saber que pode fazer o que está afim de fazer. Mas, na velhice, isso pode não ser assim. Pode continuar. Pode ser com dependência, eu precisar de alguém que me traga, que me ajude a me locomover, ou um aparelho auditivo para poder escutar o que está sendo falado, ou ainda eu posso sequer querer escolher estar aqui hoje. A minha autonomia se foi, eu não consigo tomar a decisão, por mim mesma. E quando eu não posso manifestar a minha vontade, o que eu faço? Eu posso pensar que eu quero efetivar a minha manifestação de vontade prévia. bom, qual é o valor legal da manifestação de vontade? Eu vou me socorrer da Constituição Federal, como eu falei para vocês, eu sou juíza, eu trabalho com leis, e leis são feitas pelo poder legislativo, e é por isso que eu friso mais uma vez, quando a gente fala de resoluções, e eu vou falar isso mais adiante, nós estamos falando de normas normas éticas, e é muito importante que essas normas éticas existam, e digo mais, Úrsula, nós juízes julgamos muitas ações fazendo referência às resoluções do Conselho Federal de Medicina, porém, nós temos uma regra que as leis que nós temos obrigação de seguir, nós todos, não só, não estou falando da ligação profissional do médico com o Conselho Federal de Medicina, nós todos vamos seguir uma legislação feita pelo Congresso, é essa que eu tenho que fazer, e a lei fala, a Constituição fala, que ninguém, gostei disso aqui, como é que, ah, barato, ninguém, só que eu não tenho controle aqui, ó, tá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Ou seja, se não estiver escrito numa lei, faça isso, ou você está proibido de fazer isso, ou uma sanção, porque se vocês repararem, nós não somos proibidos de matar a lei, o Código Penal, já estudaram o Direito Penal? O Código Penal fala o quê? Matar alguém, pena de tanto a tanto. Então, na verdade, não existe uma vedação expressa na lei, mas existe uma sanção. Então, eu não sou obrigada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, eu não mato uma outra pessoa porque eu vou sofrer uma sanção. E no Direito é assim, se eu, juíza, der uma ordem e não tiver uma sanção para fazer cumprir essa ordem, essa ordem não vale de nada. Então, por isso que a gente prende, a gente multa, a gente toma os bens. Por isso que juíza é autoritário, porque sempre tem uma sanção, é igual mãe. Faz isso, senão eu vou te botar de castigo, senão não come a sobremesa. Então, tem que ter uma sanção que é um meio de coerção. E é assim que o Poder Judiciário atua, de forma forte. mas, se eu não tiver nenhuma sanção e nenhuma vedação, eu posso agir como eu quiser. E mais, eu vou ter a minha vida inviolável junto com a igualdade, com a segurança, com a liberdade, e olhem, com a propriedade também. Então, vejam vocês, eu tenho uma sanção se eu matar alguém, mas se um bandido entra na minha casa, que é a minha propriedade, e eu me defendo e acabo matando esta pessoa, o que acontece? O pessoal do direito. Não, todo mundo sabe. O que acontece? Legítima defesa. Do quê? Da propriedade. E você não vai ficar preso por isso. Então, vejam vocês que nem sempre a vida vai ser o bem de maior importância. Vocês já tinham pensado nisso? Mas é verdade. Às vezes, e isso foi falado pela Úrsula, muito bem falado, que a questão é o que a pessoa quer para a sua própria vida? O que eu quero? Eu posso preferir morrer do que me tornar uma escrava, por exemplo. Isso aconteceu. Os negros fugiam, sabendo que a probabilidade de serem mortos era muito grande, mas eles tinham um bem maior. está lá, na Constituição, liberdade. A própria liberdade sexual de uma mulher, se a mulher está na iminência de sofrer uma violência sexual, e ela reage sabendo que a possibilidade de morrer é grande, e ela morre, mas ela entendeu que naquele momento a liberdade sexual dela valia mais do que a própria vida. Quem é que decide isso, doutora Cecília? Quem é que decide essas questões? Quem decide se vai se submeter a uma quimioterapia? Mas é uma técnica espetacular que estão aplicando na Bélgica. Quem decide sou eu. Quem decide se vai cortar a minha perna, doutor Valmir? O médico chega e diz a senhora tem que cortar a sua perna porque está gangrenando, a senhora vai morrer. Mas eu sou uma mulher que mora lá no Morro do Borel, na última casa lá em cima. Borel morro lá no Rio de Janeiro. E ela é lavadeira, e ela ganha a vida subindo e descendo o morro, lavando roupa. E ela pensa, eu vou cortar a minha perna para quê? Acabou a minha vida, não vai ter sentido, eu não quero isso para mim. Ela está errada? É uma escolha. Ela recebeu a informação e ela fez a escolha dela? Então, nem sempre eu vou ter como bem maior, porque as pessoas costumam dizer, e muitos do direito pensam assim, mas todos os direitos decorrem da vida. É isso mesmo? Bom, o Estatuto do Idoso fala claramente nesse artigo que o idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Mas ele não sabe nem escrever, Glaéa, como que ele vai escolher o tratamento de saúde? Eu sou médico, eu estudei seis anos, eu fiz residência, eu é que sei qual é o tratamento mais favorável para ele? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Quem é aquele senhorzinho que não sabe nem escrever o próprio nome para escolher o tratamento de saúde ou remédio que ele vai tomar? Aí, cabe a nós, elite da sociedade brasileira, porque vejam bem, olha onde nós estamos, olha que beleza de lugar, nós estamos aqui ou já com a graduação no bolso, ou em vias de, cursando uma faculdade, ou pública, muito disputada, ou particular, muito cara, e nós não sabemos falar com uma pessoa que não tem estudo, olha que absurdo, eu, juíza, tenho que saber falar com aquela senhorinha que entrou na justiça, mas não entende a linguagem jurídica, que, aliás, linguagem jurídica não precisa ser, qualquer pessoa com dificuldade enorme, porque fala-se difícil, acho que é meio que para valorizar, sei lá, alguma coisa assim, falamos de uma forma diferente para que ninguém entenda, e aí, bom, ninguém entendeu, e aí? Isso está errado, é isso que nós temos que mudar, nós profissionais, elite, alcançamos um grau de estudo, nós é que temos que aprender a falar com qualquer pessoa, e explicar, e prestar a informação clara, e deixar para aquela pessoa escolher de forma solidária, como bem ressaltou a Úrsula, mas se ele não estiver em condições de proceder a opção, porque isso vai acontecer, isso já acontece com vocês, não está em condições de escolher, porque está em coma, ou porque não foi conversado isso antes, ou porque esconderam do papai a doença que ele tem, ele nem desconfia que ele está nas últimas, e aí? e aí a lei fala que vai ser o curador, todo mundo sabe que é um curador, que vai falar em nome daquela pessoa interditada, os familiares, e por último é o médico, o último é o médico, vocês sabiam disso? mas aqui tem uma pegadinha, aliás, tem várias, aliás, no direito é o que a gente mais tem, pegadinha, se eu trouxer aqui um colega meu para falar esse tema de forma diferente da minha, ele vai falar muito bem, até melhor do que eu, por quê? Porque as visões, as interpretações diferem, então a gente tem que ir construindo um raciocínio, por isso que eu fui me socorrer da bioética, porque a bioética ela tem essa capacidade de olhar o entorno, primeira situação, hoje nós temos uma lei que nós vamos falar daqui a pouco, que não, que a questão do curador e da interdição ficou muito delicada, porque ela mudou um paradigma que nós estudamos na faculdade de direito, de que as pessoas eram absolutamente incapazes, acabou, acabou agora, em 2015, ninguém aceita isso, pelo menos os meus colegas têm uma dificuldade, como assim? A pessoa não, ela não tem condição de reger a própria vida e eu, e ela não é mais absolutamente capaz, ela é relativamente incapaz, é verdade, ela só vai precisar de um curador para reger os seus bens, os seus negócios patrimoniais, para todo o resto, ela está habilitada para casar, para votar, eu tenho uma colega que diz assim, não, tudo bem, casar, eu até aceito, mas votar não dá, né, Glenda? Por que não? Vamos mudar a nossa visão de vida, vamos mudar a nossa visão de incapacidade e vamos tentar ver florescer essas situações, essas habilidades, essas funcionalidades. Tem um livro muito bom da Marta Nussbaum, Fronteiras da Justiça, capítulo 3, que fala exatamente sobre isso. Funcionalidade é diferente de capacidade. Bom, a segunda pegadinha são os familiares. E aí, lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês? Dois familiares brigando enquanto a senhorinha está lá sentada, só olhando? Da onde eu tirei isso? Da vida de vocês, do dia a dia do profissional da saúde? Os dois filhos, um querem faça tudo para manter o papai vivo e o outro diz não, não faça, deixa o papai morrer. Ele está terminando e quem pede para fazer tudo para o papai ficar vivo é o que ameaça normalmente se não fizer o processo. Não é assim? Bom, aí vem o Código Civil que privilegia o companheiro, o marido, a esposa, depois os descendentes. Tem o pai e a mãe na frente, mas normalmente pai e mãe para quem é criança. Então, tem os filhos. Aí vem o que se mostrar mais apto. Talvez no processo eu consiga distinguir, mas na hora ali no hospital será que eu consigo saber? Um filho fala uma coisa, um filho fala outra. E ainda tem a curatela compartilhada, que é muito comum, que já acontece, a lei só copiou o que estava na vida. vejam que tem um azinho aqui, esse azinho significa que isso aqui foi colocado bem depois desse artigo. Por quê? Porque a vida é isso, é partilha. Se eu tenho quatro filhos, é provável que pelo menos três vão querer discutir o que vai acontecer com o seu pai e com a sua mãe. E aí, nós temos o que nós devemos fazer obrigatoriamente por lei em casos de violência eu tenho que notificar compulsoriamente para as autoridades. E o que é a violência contra o idoso? É qualquer ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico ao idoso. Entubar pode estar causando algum sofrimento? e a Úrsula falou ali com toda a segurança, eu acho que você está fazendo direito, não está não? Ela falou nós podemos até estubar. Fala isso para alguns colegas meus, o que eles pensam, pergunta o que eles pensam. Bom, eu falei que eu quero ser autor e protagonista e quando eu não puder manifestar minha vontade, eu tenho uma forma que já foi mencionada, que é o testamento vital e que a Úrsula pontuou e eu vou repetir. Você escreve o seu testamento, você diz o que você quer. Quem não é da área de saúde sabe por que vai ser entubado ou não? Sabe o que é uma diálise? Sabe o que é sei lá, uma quimioterapia de última geração? Existe isso, Gisele? Sei lá. Eu não sei, eu não sei, o que eu sei é que eu não quero em caso de terminalidade de vida, em caso de doença incurável, eu não quero ser mantida viva por aparelhos, eu não quero tratamentos úteis, isso eu sei dizer. Eu sou do direito, eu não sou da área de saúde, não fiz enfermagem, não fiz medicina, não fiz fisioterapia. Então, esse testamento vital, ele tem que deixar claro isso na medida do seu conhecimento. Adianta ficar furando as tais punções, fazendo um monte de furo no braço da pessoa lá com a pele sensível, a pele envelhecida, como deve ser doloroso? Para quê? Eu gosto de dar o exemplo da perna, porque é um exemplo contundente. se o médico diz que tem que cortar a perna, desculpa, o médico não, se o filho vem e diz que tem que cortar a perna e o papai está morrendo de uma doença que não tem nada a ver com a perna, o médico não vai cortar a perna. Por quê? Porque não faz sentido em algumas situações, me corrija se eu estiver errada, Gisele, que eu preciso de um médico para afirmar isso, mas em algumas situações a intubação também não vai fazer sentido. Estou errada? Então, eu gostei de uma frase que eu não sei aqui da Ursula, que eu preciso recorrer a ela, que ela falou assim, morte é diagnóstico, tem sintomas. e essa é a primeira pergunta que o povo do direito faz para mim. Como que o médico, o Deus médico, sabe que o sujeito vai morrer? Gente, preste atenção, não é adivinhação. Vou repetir a frase da Ursula, agora vou fazer um slide só com essa frase. Morte é diagnóstico, tem sintoma, diagnóstico clínico. eu usei o protocolo A, o paciente não respondeu. Eu usei o protocolo B, o paciente não está respondendo. O que eu tenho para fazer? E eu li lá na revista não sei das quantas, que agora tem um tratamento que deu certo e eu achei genial quando falaram aqui, não me lembro quem foi que falou. Foi você, né, Ursula? Ou foi ela? Não, foi você que deu certo com 30, 40, 50 e os outros 50. o que aconteceu? E é uma coisa que nós temos o tempo todo lá no judiciário. Aí vem aqueles artigos, funcionou com 10%, aí o remédio custa 50 mil reais por mês, né? E aí o juiz acha, meu Deus, vai morrer no meu plantão, eu tenho que dar essa liminar. Qualzinho o médico? O que o médico pensa? No meu plantão não vai morrer. Entuba ele não é assim? A gente faz a mesma coisa. Ah, não, eu estou no plantão, me pediu uma internação interna, eu não estou entendendo nada, está escrito aqui, interna. Como é que eu vou saber que esse camarada... Então, são situações muito semelhantes, por isso que a pergunta inicial, quais são os limites da minha profissão? E o mandadorador é o nomear alguém para fazer acontecer, não é guardar na gaveta esse nome da pessoa, é a minha vontade. Eu tenho aqui uns documentos que não vão interessar muito para vocês, que são de proteção dos idosos, mas eu acho que tem uma lei aqui que talvez interesse mais para vocês. é que é mostrando a Convenção Interamericana da Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, ela não foi ratificada pelo Brasil, mas o Brasil assinou esse compromisso e se assinou esse compromisso, alguma coisa ela tem que valer, ela pode não valer como lei, mas ela tem que valer de alguma forma e ela tem aspectos interessantes, como por exemplo, ela define o que são cuidados paliativos, talvez não seja a melhor definição, mas ela coloca o cuidado dos paliativos no assunto normativo, isso é muito importante. E a lei brasileira de inclusão, que trata da pessoa com deficiência como aquela que tem a sua participação obstruída e igualdade de condições de participar na sociedade. Então eu defendo e acho isso factível eu entender que uma pessoa na sua finitude de vida por uma doença grave, incurável, se enquadra nessa situação de pessoa com deficiência e aí ela goza de vários direitos previstos nessa legislação e repetindo a norma do estatuto do idoso com a notificação compulsória, inclusive. Então, se vocês de agora em diante virem alguma pessoa idosa ou alguma pessoa na finitude de vida, mesmo não sendo idosa, sofrendo algum tipo de violência, vocês têm obrigação legal de comunicar isso ao Ministério Público ou à polícia ou a quem for, ao diretor do hospital ou seja quem for. E para fechar, eu só queria lembrar o seguinte, as normas éticas, como por exemplo as resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas estão previstas nessa lei da pessoa com deficiência. É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas. Eu tenho algumas críticas a algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, como por exemplo da reprodução assistida. Eu acho que tem que haver um limite para o estabelecimento de algumas regras, mas é um suporte muito bom para os profissionais que atuam. Então, essas normas éticas, elas podem sim ser utilizadas por nós como o Código de Ética Médica, como a Úrsula já falou, aquele ainda aqui está saindo na revisão, aquele ainda aqui que estava na lei. E uma lei que eu acho que interessa para vocês, que é a lei que fala sobre o uso e ali ela fala sobre prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos em que eu percebi que há muita dificuldade para o uso de opióides. Existe um preconceito muito grande e essa lei até esbarra nesse preconceito porque ela fala em neoplasia maligna. Mas, interpretando essa lei, eu entendo que se ele tem essa disponibilidade e a portaria que eu menciono ali em 1983, ela trata especificamente dos opióides, isso tem que se aplicar a qualquer situação de dor. não pode ser só ao câncer. E aqui, que eu acho que vai informar uma questão importante, em nenhuma circunstância o médico, o médico não pode em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Então, eu quero fechar com esse princípio fundamental do código de ética para lembrar vocês o seguinte, o que combate esse medo que vocês tanto se preocupam, você processar, todo mundo pode ser processado, sim, mas o que vai combater esse medo? é a segurança do seu conhecimento, o que você vai aplicar, porque você estudou para aquilo, você sabe que naquele caso não é para entubar, não é para cortar a perna, e eu assumo isso, porque eu estou cumprindo exatamente isso aqui, eu não posso renunciar à minha liberdade profissional, e liberdade profissional se adquire com conhecimento, então, parabéns, Cecília, porque isso aqui, nessa formação continuada, você está fortalecendo não só os profissionais médicos, você vê que o pessoal do direito aqui também, para o exercício da sua liberdade profissional, muito obrigada. Imagina, foi excelente, nossa, tem palavras, né gente, está aberta a palavra para quem quiser fazer perguntas, pela web, nós estamos quase no recorde, acho que já passamos o recorde de espectadores, e vamos ver as perguntas, alguém tem alguma pergunta? Luciane, você está aí, eu não te vi, deixa eu fazer uma correção, então, por favor, Luciane Valdez, é a pediatra que acompanha nossa câmera técnica também dos cuidados paliativos, desculpe, Luciane. Saúde aqui, de pediatria, hoje nós temos quase 800 pacientes, é o maior hospital de Curitiba, desses 800, 52 são crianças, e os outros, todos adultos, acima de 16 anos, sendo que 85%, mais ou menos, são idosos. então, realmente o volume de pacientes em paliativos, em home care, em terminalidade de idosos, é muito desproporcional, e demanda muito mais do que as crianças. tem cada vez menos, até porque hoje, por exemplo, na pediatria, às vezes os pais querem tratamentos, coisas novas, inovações, ou querem, assim, eu tenho um filho doente, vou ter um gasto muito grande, então eu quero que o plano de saúde me dê fralda, hoje os juízes vão contra isso, que até alguns anos não tinham, por exemplo, viagem, minha filha está no respirador e eu acho que ela tem que ir para a praia uma vez por ano. Então a gente tem um caso que seis anos, quatro anos, os pais ganharam, nos últimos dois, o plano de saúde conseguiu ganhar. Então algumas coisas têm caminhado de uma maneira mais harmônica. Eu vou aproveitar e vou ler uma pergunta da web, a Maristela Vanessa pergunta, o testamento vital precisa ser escrito ou basta o paciente expressar o desejo ao médico? Pode falar, você pode ser falado, o testamento vital não tem problema, mas aí você precisa que alguém registre isso no prontuário quando a gente está falando isso de um ato médico. Então ele fala isso para mim numa consulta, ou numa internação em algum momento, eu preciso anotar isso no prontuário, porque as coisas podem se desdobrar não necessariamente só comigo. Pode ser no plantão, pode ser em outra internação, então aquilo tem que ficar documentado. Mas ele pode fazer em casa, sozinho, falando sobre como a doutora Gleia falou agora há pouco, sobre ela, eu não quero ser entubada, eu quero ser entubada, eu quero ser reanimada, eu não quero ser reanimada, enfim, fazer as decisões dele e aquilo pode ser colocado no prontuário do mesmo jeito. Lembra que eu falei que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei? Não há lei sobre testamento vital no Brasil, então nós não somos obrigados a cumprir regras. Há uma situação, um senso comum das pessoas de que tudo que é registrado em cartório tem um valor maior, e eu já ouvi isso de pessoas em debates, dizem assim, ah, quando chega um testamento vital no hospital, o médico não dá bola, mas quando chega um testamento vital registrado em cartório, o médico faz o que está escrito. Então, assim, existe uma questão daquela coisa da autoridade de um registro público, porém, ele não é necessário, inclusive, foi discutido no último congresso de direito de família de se gravar, hoje em dia, em era de celular, eu gravo o que eu quero, a minha já está gravada em todas as palestras, tudo que eu falo está registrado, então é público, porque o importante é que isso seja de conhecimento das demais pessoas que vão executar o ato, os atos que têm que ser feitos. Outra coisa do testamento vital, eu posso ter várias decisões, mas eu não comunico para a minha família. Então, por exemplo, eu não quero ser reanimado, mas eu não discuto com ninguém, porque o pessoal vai brigar comigo, e aí, quando chega a situação, a gente continua tendo o mesmo impasse. Então, cada vez que a gente tem algo registrado em testamento vital, a gente como médico sempre sugere, e a família está sabendo disso tudo, senão a gente vai promover essa comunicação na medida do possível. E, às vezes, a gente vai cair em várias armadilhas, não vai ser uma comunicação fácil, mas é necessário esclarecer porque vai dar mais problema na hora. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiramente, boa noite, queria agradecer a oportunidade de a gente poder vir numa palestra gratuitamente, com brilhantismo, e sobre um tema absolutamente sério e importante em todas as áreas. Meu nome é Ariane, eu sou enfermeira, sou advogada, e eu queria comentar uma situação que a doutora Maria comentou em relação à escolha do paciente. Porque o que nós vemos, eu trabalho numa operadora, e o que nós percebemos diariamente é que essa escolha ela é viciada por causa do momento de fragilidade desse paciente e da família. Por quê? Porque o médico foi educado academicamente para a cura, não parou o cuidado em si. E o paciente acredita que aquele quimioterápico que não tem registro na Anvisa vai lidar cinco, seis, às vezes, um mês de vida, ainda que tenha um efeito colateral absurdo, uma dor abdominal, um sangramento maior, um descolamento de retina que vai precisar fazer um outro procedimento. Então, eu queria fazer uma reflexão sobre isso, porque essa escolha dele, ela é feita num momento de fragilidade em que o profissional, muitas vezes chega para nós, chegam liminares em que a indicação clínica está escrito lá, paliativa, e ele está pedindo um quimioterápico que não vai acontecer absolutamente nada. Já vi pacientes em coma recebendo na sonda interal medicamento quimioterápico em coma no hospital. Não se sabe nem se ele agravou, antecipou aquele estado por conta da medicação. Então, só uma reflexão, uma abordagem em relação a essa escolha que me parece um pouco viciada pelo momento que ele está vivendo. Ariane, olha só, você fez a reflexão, mas você já está com o encaminhamento do pensamento a respeito disso. Na verdade, hoje, quando chegam essas situações que chegam diariamente para nós, uma das perguntas que eu peço para que o prescritor, o médico prescritor do tal medicamento, e aí eu me dou o trabalho de ler aqueles textos, normalmente vem inglês, de pesquisa, aí vem assim, um mês de sobrevida, ah, mas um mês é importante. Sim, claro que é importante para todos nós, mas a que custo para o Estado, por exemplo. Então, eu pergunto, eu peço que o médico prescritor me diga qual é a expectativa que ele tem com a utilização daquele medicamento, qual é a eficácia esperada, são duas perguntas que eu faço, qual é a eficácia esperada para aquele medicamento e quais são os efeitos possíveis de acontecerem. porque, assim, eu já perguntei para muito médico, informalmente, mas por que que você prescreve essas coisas? Porque a família me pressiona. Foi respondido exatamente assim, a família está com você o tempo todo, você é paciente antigo e você não tem como escapar, não, doutor, se eu me dá aqui porque eu vou entrar na justiça e vou pedir. Então, assim, tudo bem, a gente entende essa situação, mas então também me informe se existe alguma coisa que dê um suporte a isso ou vai trazer mais sofrimento ainda. Uma situação não é exatamente o que você falou sobre quimioterápica de nome difícil, porque todo quimioterápico quanto mais complexo ele vai ficando com o nome mais difícil. Eu sou anestesista de formação, então, muitas vezes quando eu anestesiei pacientes graves e doenças extensas, no papel de anestesista eu estou para avaliar, fazer uma avaliação preparatória de risco, mas eu não estou para recomendar ou não recomendar a técnica cirúrgica, mas eu sou médica, eu tenho leitura também sobre alguns fatos, mas eu não estou naquela função. Então, eu gosto de comentar de um caso que aconteceu comigo que um paciente que pressionou para uma cirurgia e o cirurgião cedeu e era uma restricção com o morar ampla, muito ampla e que não era previsto isso tão amplo quanto foi e esse paciente nunca saiu do respirador. Então, esse paciente teve a vida abreviada pela intervenção. Então, às vezes, eu gosto de conversar sobre isso e conversar isso com o paciente quando ele está exigindo um tratamento e se esse tratamento abreviar a sua vida. Porque a gente sempre vem com a proposta com a quimioterapia mágica, a milagrosa, e quando esgota a mágica do Brasil, ainda tem o tratamento experimental dos Estados Unidos. Eu não trabalho tanto com o onco, mas eu trabalhei com o outro lado. e se esse tratamento abreviar a sua vida? E, geralmente, eles olham para a gente com uma cara, mas eu não tinha pensado. Olá, boa noite. Eu queria perguntar para a doutora Glaé. Eu tenho uma dúvida. Eu sou aluna do mestrado e o meu tema é final de vida. Qual é o tema? Bioética. E o meu tema é bem esse, final de vida. E eu tenho tentado procurar alguns artigos para ver jurisprudência. Quando a pessoa pede para morrer e tem as coisas que são muito diferentes. E agora, eu vendo a sua fala, eu fiquei pensando nisso. Você mesmo falou, doutora, que não conhece tudo. E eu fiquei com uma dúvida. Quando vocês pegam um caso, vocês têm tempo? Ou é, como a senhora falou ali, no meu plantão, não tenho que decidir? Porque tem algumas coisas que são muito diferentes. No Rio Grande do Sul, decidiu por isso e em São Paulo, decidiu por aquilo. Então, eu queria saber se você pode me esclarecer como funciona. Como você? O seu nome? Elisa. Elisa, olha só. Quando eu fiz o meu doutorado em bioética, eu tinha a nítida ideia de que eu sairia doutora em bioética e sentaria na frente de um processo, destrincharia ele todo e daria aquela sentença fenomenal. A primeira vez que eu fui tentar fazer isso, eu falei, caramba, eu não aprendi nada, eu não consigo aplicar nenhuma teoria aqui dentro desse caso. E eu levei muito tempo para conseguir aplicar, hoje eu aplico. Mas, eu tenho hoje uma outra tarefa, eu tenho que convencer os meus pares de que aquilo que eu estou dizendo é razoável, é uma argumentação, são boas razões para a gente fazer. Porque o direito é limitado, é muito objetivo. Só que se você for examinar a jurisprudência, e para quem não sabe, a jurisprudência são decisões reiteradas sobre um fato. Você vai encontrar, às vezes você encontra uma jurisprudência uníssona, num único sentido, mas você vai encontrar opiniões vergentes, porque isso é do ser humano. Hoje não foi, terminou o julgamento lá do transexual, da transexualidade, 11 ministros, cada um fala de um jeito, pode, não pode, o STF está atrasado, nós juízes de primeiro grau damos mudança de nome, sexo, sem cirurgia há muito tempo. Entendeu? Então, isso é uma evolução da sociedade. Brasil é vedado o aborto, aí morrem mulheres pela prática clandestina de aborto. Brasil não discute eutanásia. Então, a gente tem que pensar, são temas que têm que ser discutidos, sim, de forma séria. Eutanásia hoje é crime, aborto é crime, na lei. Mas isso não é considerado crime. Se eu analisar profundamente um caso de obstinação terapêutica, eu posso chegar a essa conclusão final, que é um crime. mas o senso comum hoje me diz que não. Então, eu prefiro, eu, o profissional, ele vai preferir atuar obstinadamente para se, entre aspas, livrar de uma acusação criminosa. E, no entanto, a pergunta é, ele está fazendo, porque tem o último, a bioética, ela tem várias teorias, uma delas fala na teoria principialista, que são aqueles princípios trazidos, e tem mais um, que é o da justiça. E esse princípio da justiça é dificílimo da gente equacionar. Então, eu estou fazendo justiça na minha tomada de decisão, como profissional de saúde, nessas situações de obstinação, você vai encontrar, é do humano encontrar a divergência, a gente vai encontrar isso e não vai chegar a um denominador comum, mesmo que, por exemplo, o aborto seja liberado por lei no Brasil, ainda assim vai ter situações em que as pessoas vão contestar. Então, é do humano essa divergência. Posso só interromper um pouquinho? Está bombando o web, gente, tem muita, muita pergunta aqui. Eu acho que a gente já pode, o testamento vital pode ser em vídeo, por exemplo, já perguntaram, já foi respondido que sim. Eu vou numa mais, não estou escolhendo, tá, gente, mas tem umas que são muito parecidas. Se o testamento vital pode ser aplicado na pediatria, se os pais ou responsáveis legais podem assinar algum tipo de termo concordando ou não com os procedimentos considerados inúteis num paciente em cuidados paliativos. A pergunta é da Gabriela Canale. Olha só, foi o que eu falei no início. É muito difícil a gente tratar desse tema da criança em razão dessa questão da capacidade legal. No Brasil, a gente sabe que a capacidade vem aos 18 anos, aos 16, a pessoa tem uma capacidade relativa, aos 18, tem a capacidade total. Hoje, a lei da pessoa com deficiência diz, eu não trouxe esse artigo, mas ela diz o seguinte, que a pessoa com deficiência deve participar no mais alto grau possível na tomada de decisão da sua saúde. Eu vou conversar com dois médicos e eles vão me dizer que é impossível uma pessoa com deficiência intelectual, mental, opinar pelo seu tratamento de saúde. Eu vou conversar com outros dois que talvez acham que isso seja possível. É a mesma coisa com criança. É um tema extremamente delicado. para a gente definir em um minuto essa resposta. O que eu posso dizer é o seguinte, nenhum ser humano, aliás, nenhum ser humano não, nenhum ser vivo merece sofrer. Nenhum ser vivo merece sofrer. Se eu vou receber um tratamento e pelo que eu ouvi dizer, todo tratamento tem efeito colateral, se eu vou receber um tratamento, eu tenho que analisar os benefícios que aquele tratamento os benefícios que serão obtidos com aquele tratamento. Seja criança, seja idoso. E não é achar que o idoso porque é velho vai morrer mesmo, então não precisa fazer nada. Não, não é isso. Isso também é discriminação. E a criança, porque tem uma longa vida pela frente, tem que fazer tudo. Tudo tem limite. Uma criança que pede e isso acontece, são casos que eu já vi também, que pede para não fazer mais a terceira linha de quimioterapia, isso chega a pensar assim, mas não tem 18 anos, não tem nem 16, tem 12, tem 10, e ela sabe o que ela está pedindo? Ela sabe o que ela está pedindo. Ela sabe o que ela está dizendo. E os pais sofrem, porque não era o que se queria e não é o que se gostaria de estar acontecendo. e é difícil não ter culpa numa hora dessa, então a gente tem que fazer o que ela estava falando. Equipe interdisciplinar, psicólogo, tem que ser conversado. é a mesma coisa que a religião que influencia muito nessas questões e não adianta você cético dizer que aquilo não importa, que não quer dizer nada, que para você pode não dizer nada, mas para a vida daquela pessoa significa muito. Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan, sou paliativista por formação, quero parabéns à doutora Cecília por essa iniciativa e às doutoras palestrantes também pelas excelentes apresentações. Quero apenas trazer uma colocação, uma complementação em relação a esse tema. Hoje, a gente percebe que os dilemas, as questões, na verdade, que são técnicas, elas, raríssimas vezes, elas podem trazer dilemas, porque o médico hoje, se ele se depara com uma parada cardiorrespiratória, ele sabe o que fazer, qual é a sua atuação, a ressuscitação. De maneira semelhante também em outras situações, como uma insuficiência respiratória aguda, repratária, que o paciente tem que ser entubado. O que traz dilema que nós percebemos são as questões éticas. quando se fazer ou quando não fazer essas coisas. A gente discute muito hoje a autonomia e trazendo o próprio exemplo que a doutora Aglaé falou em sua palestra da amputação da perna. A gente percebe que, por exemplo, quando existe em confronto a autonomia versus a beneficência, lembrando que, pelo que eu aprendi em bioética, não existe hierarquia entre os princípios. mas a autonomia e a beneficência geralmente não costumam trazer tanto conflito. Porque se o médico indica uma amputação porque ele acredita que aquilo é benéfico para o paciente, mas o paciente não quer, nenhum médico em sã consciência vai amputar a perna de alguém contra a vontade do paciente. Agora, quando estamos em frente à autonomia versus a não-maleficência, isso pode gerar mais dilema. quando o médico vê que, na opinião dele, pelo seu conhecimento, aquele paciente não tem mais indicação de suporte avançado de vida, é a não-maleficência. Versus a vontade do paciente ou a vontade da família em que esse paciente seja submetido à intubação, à ida para a UTI, a uso de droga vasoativa, diálise, ressuscitação. Essa é uma grande questão. Porque a gente tem o respaldo como médicos de evitar a prática da distanásia. Então, como que eu posso, a pedido do paciente, até que ainda é um pouco mais fácil de se compreender, mas quando a família pede para o médico que esses procedimentos sejam feitos e o médico, por medo de processo, vai se submeter à prática da distanásia para agradar a família, a vontade da família, sendo que a principal vítima nesse caso é o paciente. Essa escolha médica por decisão da família, por influência da família, ela atinge diretamente não o familiar, atinge o paciente. Porque a gente parte do pressuposto, eu te repito, um pressuposto de que a família ama o paciente. Então quando a família não está insistindo em suporte avançado de vida, geralmente o que mais acontece é falha na comunicação. Eu amo e eu quero que você mantenha vivo. Então por que a família está insistindo? Você diz assim, olha, mas se eu fizer tal procedimento, eu estou aumentando o sofrimento. Não, mas eu quero. Vou explicar mais uma vez. Se eu mando para a UTI, se eu vou ressuscitar, nesse caso, eu vou aumentar o sofrimento. Não, mas eu quero. Então alguma coisa não está certa. Partindo do pressuposto do amor. Ou é por causa do sofrimento, ou é porque realmente não está compreendendo a situação, ou existe um outro interesse em manter o paciente vivo naquela situação. Por bens, por herança, enfim, por benefícios que recebe. Então, hoje, só para concluir, a gente tem que discutir mesmo a autonomia, porque há anos atrás a palavra do médico era soberana. O médico nunca perguntava o paciente o que ele queria. O que o médico falava era a lei. Com o avançar do pensamento, das discussões da sociedade, hoje, a gente traz muito a questão da autonomia. Então, ouvir o paciente. Mas eu acredito que ainda nem toda decisão seja do paciente justamente nesse conflito. Autonomia versus não-maleficência. então eu trago realmente essa questão de a gente pensar, respeitar a autonomia do paciente, mas lembrar que a autonomia ela não é soberana em todas as questões, justamente porque não existe hierarquização entre os princípios da bioética. Obrigado. Eu acho bem legal essa sua colocação e eu acho que a gente tem que pensar que assim, o nosso mundo é aquilo que eu brinquei do meu sapato 38. O meu mundo não cabe exatamente no mundo do outro. E aí, quando o outro traz uma colocação para a gente de o porquê que ele está querendo, ele tem conceitos prévios sobre o que é uma intubação, o que ele sabe de UTI, por que ele quer UTI, porque ele viu, sei lá, todos os familiares dele ficarem bem quando foram para uma UTI, então ele quer que nesse momento esse familiar também vá para a UTI. Então, eu acho que assim, quando eu achei que eu falei, bom, eu vou ter o que falar a respeito do que ele disse agora, você falou, acho que para na comunicação. eu preciso perguntar por quê. E você faz cuidado paliativo, então, assim, você tem uma baita experiência nisso. A gente vai ter os princípios éticos, mas a gente vai ter várias variáveis pessoais e familiares. Tem amor, tem desamor, tem dinheiro, enfim, tem um mundo ali. E eu vou ter que perguntar o porquê disso tudo. Só que eu não posso agir ainda assim contra o que é correto da minha ciência, contra o que eu estou entregando. Eu não estou entregando o Úrsula e a minha história de vida quando eu vou para um paciente, eu estou entregando o Úrsula à médica. E aí, eu tenho que ser fiel a isso tudo também. E sim, eu preciso aprender a conversar um pouco mais. E me conta quantas aulas de comunicação você teve na sua graduação. E quantas aulas de RCP você teve na sua graduação. Não dá para cobrar o que a gente mencionou. Eu vou fundir duas perguntas aqui que são semelhantes, da Ana Carolina e da Amanda Utida. A Ana está perguntando se o familiar desenhou, fez o testamento vital e a família, perdão, se o paciente desenhou, fez o testamento vital e a família discorda desse testamento. E a Amanda está perguntando como o médico, se o médico tem segurança jurídica para bancar a família se o paciente tivesse testamento. Acho que para a Gaelia. Se a pessoa fez um testamento vital dispondo sobre a sua finitude de vida. Testamento é uma palavra usada no direito para depois da morte. Então, eu tenho inúmeros artigos que tratam de testamento. Mas, se eu não fiz o meu testamento sobre os meus bens, para quem eu vou deixar meus bens depois que eu morrer, não tem problema. Porque a lei também trata dessa sucessão de forma ampla. O testamento vital usa essa palavra, mas é para antes da morte. Só que são situações, e a lei não legisla absolutamente nada, só que são situações que dizem respeito à autonomia da pessoa. as pessoas capazes, o testamento, por exemplo, pode ser feito inclusive por um jovem de 16 anos. As pessoas capazes podem fazer o seu testamento vital. Eu hoje defendo que mesmo as pessoas que não tenham a capacidade, mesmo as pessoas com capacidade relativa também podem, mas isso é extremamente polêmico, eu não vou entrar nessa discussão. Então, o que vai se respeitar ali é a vontade da pessoa. Somente se aquela vontade estiver viciada é que não pode ser respeitada por algum motivo. Eu escrevi um testamento vital com uma arma na cabeça, eu escrevi um testamento de forma que não estava sendo a minha liberdade respeitada, mas em conflito da vontade da pessoa com a família prevalece a vontade da pessoa. e a segurança do médico foi a minha última fala. O meu conhecimento em aplicar ou não aquele procedimento na finitude de vida. Eu acho que aquilo é bom terapeuticamente, no cuidado eu acho que não é. Aquilo me dá segurança. Ah, vai impedir de eu responder um processo? Não, todos nós podemos ser processados, mas você vai saber se defender muito bem e vai saber mostrar para o juiz. Ah, mas o juiz pode me condenar assim? Pode, o juiz pode tudo. Eu costumo falar uma frase que hoje eu não vou falar aqui, não. Mas, assim, as coisas podem acontecer, mas eu vou agir a mesma coisa quando eu dou uma sentença. Eu ajo de forma que eu estou convencida do que eu estou fazendo. Eu posso até errar e provavelmente já errei muitas vezes, mas eu tenho o meu convencimento de que aquilo é o correto. E eu acho que é assim que a gente tem que tomar a decisão. Não é só o médico, não, só o juiz. Acho que todo mundo tem que tomar sua decisão assim. Doutora Monique. Eu tenho uma dúvida sobre esse testamento vital. A gente, médico, acredita que tudo que a gente escreve no prontuário vai ser validado diante de algum julgamento, alguma coisa assim. Nessa questão, quando o paciente me fala o que ele não quer ou o que ele quer fazer, apenas ele falar e eu anotar no prontuário já é seguro para a minha defesa se vier acontecer alguma coisa ou eu preciso de repente pegar uma testemunha, fazer com que algum outro médico valide também a vontade dele. em teoria, sim. O paciente falou, eu posso anotar no prontuário. E assim, uma coisa que eu só queria tentar, a gente tem muita diretiva do não, né? Eu não quero ser reanimado, eu não quero ser entubado, eu não quero fazer diálise. O que você quer, então? Como é que eu te trato? Então, a gente para muito na diretiva do não porque a gente quer se proteger e está tudo bem. Mas o que esse paciente quer, então? E aí eu anoto no prontuário. Sim, mas o que é cuidado? O seu cuidado te abordaria? Eu queria colocar meia no meu pé? Eu preciso falar o que eu quero, que comida que eu quero se eu tiver condição de comer? Que tipo de tratamento é digno para mim? Eu quero ter meus gatos. Dá para levar gato para o hospital? Não. Geralmente não. Então, o que eu quero? Então, eu tenho que anotar no prontuário, sim, o que ele falou. mas eu vou ter que providenciar na sequência o contato com essa família, com quem são as pessoas que podem vir me questionar. Se você tiver testemunha, vai te ajudar, vai te respaldar. Então, quanto mais recursos você tiver, vai te ajudar na prática disso tudo. Agora, do ponto de vista de segurança jurídica, eu quero ver que a Laya fale sobre isso. Porque processários podem depois. a resolução da DAV, salvo engano, é a 1805. Ela dá ao MEV, você é médica? Ela te dá um suporte ético fortíssimo. Quando eu recebo um prontuário num processo, eu normalmente não entendo absolutamente nada, porque a letra é ilegível. ilegível. As abreviações são ininteligíveis. Então, eu fico com aquele documento ali tentando... Agora, aquilo é uma prova robusta para o médico. E eu descobri que não é só médico que preenche prontuário, eu levei um tempão para descobrir isso. Enfermeiro, fisioterapeuta. É uma prova robusta para quem atua com aquele paciente colocar as suas anotações. Existe uma coisa chamada presunção de veracidade do que está escrito ali. E quando isso chega, isso é uma técnica jurídica, chega para mim aquele documento, eu presumo que ele é verdadeiro. Esta presunção não é absoluta. Ela é relativa. Isso significa o quê? Que admite prova em contrário. Agora, vai provar que o paciente não disse isso para a doutora Monique. é difícil essa prova, essa prova negativa. Então, por isso que eu estou chamando essa prova de prova robusta. Então, eu digo, façam com letra legível onde não é eletrônico ainda. Tem que usar a abreviação, tudo bem, mas, se for possível esclarecer, coloca o nome de quem falou. Ah, quem estava junto naquela hora era o filho. Que filho, gente? Ah, o João da Silva. Tem que ter uma historicidade naquele documento. E aí, você vai estar mais segura. A norma ética que determina que o que seja colocado no prontuário é uma segurança para o profissional. Não significa que, se não for anotado e o paciente falou isso para você, que a sua palavra não vale. Vale sim. como também vale o marido que falou para a mulher e a mulher chega e diz para o médico, olha, meu marido a vida inteira disse que não queria ser entubado. Agora, a questão, e aí a gente volta, eu quero voltar um pouquinho no que o Jonathan falou, é, existe uma coisa também que é a nossa formação, o que a gente construiu ao longo da nossa vida. A nossa culpa, né? Se eu tiro, e eu penso que tem alguns casos emblemáticos, se eu tiro a nutrição enteral, parenteral, artificial, da minha, de uma pessoa que eu amo muito, eu, dentro de mim, eu estou matando aquela pessoa, eu não penso que aquela nutrição não tem mais a função que tem um prato de comida, né? Então, eu tenho culpa de estar fazendo aquilo, é por isso que eu vou dizer para o médico, faça isso, sim, não tira. Eu não consigo elaborar, eu não consigo desconstruir essa função alimentar, assim como eu não consigo desconstruir a finitude de vida. Que era o meu último slide, porque eu acabei cortando um, e no último dizia isso, é a desconstrução da finitude de vida. Eu sei que todos nós aqui vamos morrer, mas a gente não acredita que a gente vai sair daqui e vai morrer hoje. Ninguém, aliás, nem na próxima semana, nem no próximo mês, nem no próximo ano. Então, isso é uma coisa que está dentro de nós. E se eu não desconstruir algumas coisas que foram enraizadas, eu não consigo elaborar outras. Gente, a gente não vai conseguir, devido ao adiantado da hora, oferecer muitas perguntas, eu vou permitir mais uma pergunta ali. Temos três da web que vão ficar para o próximo evento, que acredito que teremos um segundo módulo. Logo, logo, por favor. Flávio Gilmar, eu sou advogado há 30 e poucos anos aqui em Curitiba. Como se falou, não se preocupa com a morte, hoje se preocupa com o que a pessoa vai deixar. Infelizmente, eu já tive experiências, pessoas jovens ainda, vão no escritório e perguntam como é que vai ser, como é que... A pessoa mal caiu no hospital, já começa a se decidir a sequência. mas a minha intervenção, eu quero dar os parabéns pelas apresentações. Eu tive uma experiência de capelania em um dos hospitais aqui. E, como a Gleir falou, existe uma coisa muito forte, uma ligação muito forte com as religiões no país. E, geralmente, é o pessoal das religiões que atuam e tentam fazer alguma coisa. E o Brasil está engatinhando na questão de paliatividade. E aí eu coloco, eu sei que é uma coisa muito... É provocativo mesmo a minha colocação, no sentido de que não seria interessante se criar uma lei no Brasil estimulando os cuidados paliativos. Porque, pelas experiências que a gente vê, nós estamos décadas longe de eficiência nessa área. E vamos levar mais 50 anos para começar a entender as dificuldades do doente. Flávio, olha só, eu não quis ser exaustivo em legislação, mas eu trouxe algumas informações aqui e poderia falar mais um tempão sobre a legislação que nós temos. Nós temos... Se nós debatermos o que nós já temos e discutirmos essa questão da obstinação terapêutica em contraponto aos cuidados paliativos, a gente já avança muito. Poderia vir uma lei específica. Eu, se ratificasse a convenção interamericana que eu mencionei muito rapidamente, dos direitos humanos dos idosos, já seria um grande passo. O que eu acho é que nós temos que investir nisso que a doutora Cecília está investindo aqui, na formação dos profissionais. Olha que fantástico juntar aqui advogados, médicos, enfermeiros, estudantes. Isso é incrível. Eu acho que é isso, porque cada um sai daqui, vai lá na sua turma e leva isso, aí faz um trabalho, aí discute, aí pede uma palestra dentro da sua universidade. Isso é o importante. Como nós fazemos lá no Rio de Janeiro. Estamos fazendo o que foi mencionado, um mestrado em Justiça e Saúde só para magistrado, para a gente discutir, entender o que acontece nessa área. Entendeu? Então, assim, leis podem vir, desde que elas não engessem a atuação do projeto. profissional nos cuidados paliativos. A propósito, me vem à mente a questão da Lei Maria da Penha. Foi extremamente criticada, mas criou frentes, assim, de proteção à mulher fantásticas, que hoje, felizmente, estamos evoluindo. Mas foi bastante provocativa e gerou bons efeitos. E eu acho que o que o Brasil precisa acordar para essas questões. Muito obrigado. antes de encerrar, gente, a gente gostaria só de agradecer a presença de todos e, especialmente, e fazer um convite aos membros da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos para receber o certificado pela presença aqui hoje, numa quinta-feira à noite, cansados, todos estão aqui, mas vocês foram convocados e a gente agradece muito. por favor, doutor Carlos Esperantino Entendiu, doutora Gisele dos Santos, Doutora Luciane Cristina Oliveira Valdez. A gente que agradece a parceria. E, enfim, vamos encerrar esse evento que, para mim, acho que vou levar para a vida, acredito que vocês também. a doutora Glaé por seu esforço hercúleo de estar aqui hoje. Eu sei do seu esforço. Ela perdeu uma sessão de julgamento, gente, que é uma vez por semana. E muito obrigada em nome de todos que estão aqui, dos espectadores da web. E a doutora Úrsula, que eu conheci hoje, estou impressionada e acho que todo mundo também está impressionado. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.